Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Biblioteca da Rafa. Se inscreva no canal porque teremos aqui toda semana um livro novo para ouvirmos. Hoje trago para vocês o livro Uma Segunda Chance, volume único da autora Colleen Hoover. Vamos conhecer um pouco da jornada de Kenna, uma mulher que acabou de sair da cadeia e quer uma segunda chance com sua filha que ainda não conheceu. Porém a jornada de Kenna até sua filha não será fácil e ela precisará contar com a ajuda da pessoa que menos esperaria precisar. Será que Kenna conseguirá conhecer sua filha? Vamos descobrir nos próximos capítulos. Espero que goste do canal e não esquece de deixar o like e compartilhar com o seu amigo que também é louco por livros. Se gostar vai deixando seu like e se inscrevendo no canal logo no início para não esquecer quando terminar sua leitura. Os links para as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Me sigam por lá para ficarmos mais próximos. Na descrição do vídeo você encontrará o sumário dos capítulos com o tempo em que cada capítulo inicia. Tenha uma ótima leitura. Sinopse do livro Uma Segunda Chance Depois de passar cinco anos na prisão após um trágico acidente, Kenna Hovan retorna à cidade onde tudo deu errado, esperando poder viver ao lado da filha pequena. Mas agora os abismos criados por Kenna parecem intransponíveis. Todos ao redor da sua filha estão determinados a rejeitar Kenna, não importa o quanto ela tente provar que mudou. A única pessoa que não a ignora é Ledger Ward, dono de um bar e um dos poucos elos que ainda lhe resta com a criança. Porém, se os moradores da cidade desconfiarem de que Ledger vem se tornando importante na vida de Kenna, ambos correrão o risco de perder tudo o que mais importa para eles. Com pontos de vista alternados entre os dois personagens, uma segunda chance explora o quanto julgamentos apressados baseados em informações que podem não ser verdadeiras têm o potencial de acabar com a vida das pessoas. Capítulo 1 Kenna Há uma pequena cruz de madeira fincada à beira da estrada, com a data da morte dele inscrita. Scott odiaria isso. Aposto que foi a mãe dele que a deixou aqui. Pode parar o carro? O motorista desacelera e para o táxi. Saio e vou até o local onde está fincada a cruz balança o ar de um lado para o outro até a terra ao redor ficar mais maleável, depois a retiro do chão. Será que ele morreu exatamente aqui? Ou será que foi na pista? Não prestei atenção aos detalhes durante as fases iniciais do processo. Quando ouvi que ele tinha se arrastado para longe do carro por vários metros, comecei a cantarolar para não ouvir mais nada que o promotor fosse dizer. Depois, para não me sujeitar aos detalhes se o caso fosse a julgamento, me declarei culpada. Porque tecnicamente eu era. Posso não tê-lo matado com minhas ações, mas certamente o matei com minha falta de atitude. Achei que você estivesse morto, Scott. Mas pessoas mortas não se arrastam. Volto para o táxi com a cruz na mão. Põe um A no banco de trás, ao meu lado, e fico esperando o motorista retornar à pista. Mas ele não retorna. Olho-o pelo espelho retrovisor. E ele está me encarando de sobrancelha erguida. Roubar uma homenagem de beira de estrada deve atrair algum tipo de karma. Tem certeza de que quer levar isso aí? Desvio o olhar e dou uma desculpa. Tenho. Fui eu que a coloquei ali. Ainda sinto seu olhar me encarando enquanto ele volta para a pista. Meu novo apartamento fica a apenas 3 quilômetros daqui, mas na direção oposta de onde eu morava antes. Não tenho carro, então decidi encontrar um lugar mais perto do centro desta vez para poder ir a pé até o trabalho, se é que vou conseguir um trabalho. Com meu passado e minha falta de experiência vai ser difícil. E de acordo com o taxista, o karma que devo estar carregando neste exato momento também não vai ajudar. Roubar a homenagem a Scott pode até me trazer um karma, mas alguém poderia argumentar que deixar uma homenagem para um rapaz que expressava verbalmente seu ódio por homenagens de beira de estrada também pode ter o mesmo efeito. Foi por isso que pedi ao motorista que fizesse um desvio por esta estrada secundária. Eu sabia que Grace devia ter deixado alguma coisa no local do acidente, e senti que devia a Scott a remoção disso. Vai pagar no dinheiro ou no cartão? Pergunta o taxista. Olha o taxímetro, tiro o dinheiro e uns trocados da bolsa e lhe entrego depois que ele para. Então pego minha mala e a cruz de madeira que acabei de roubar, saio do táxi e caminho até o prédio. Meu apartamento novo não fica em um condomínio. É só um prédio isolado com um estacionamento abandonado de um lado e uma loja de conveniências do outro. Uma janela do térreo está coberta por madeira de compensado. Tem latas de cerveja em vários níveis de decomposição sujando a propriedade. Chuto uma delas para que não fique presa nas rodinhas da minha mala. O lugar parece ainda pior do que no anúncio online, mas era mais ou menos o que eu esperava. A proprietária nem mesmo perguntou meu nome quando liguei para saber se tinha algum apartamento disponível. Ela só disse, sempre temos. Traga dinheiro em espécie. Estou no apartamento 1. Depois desligou. Bato a porta do apartamento 1, onde um gato me encara da janela. Ele? Está tão parado que me pergunto se não é uma estátua, mas depois ele pisca e se afasta de mansinho. A porta se abre e uma senhora baixinha me encara com uma aparência ranzinza. Está com bobs no cabelo e com uma mancha de batom que vai da boca até o nariz. Não quero comprar nada. Encaro o batom manchado, percebendo a forma como ele se infiltra nas rugas ao redor da boca. Liguei na semana passada para saber do apartamento. A senhora disse que tinha um disponível. A ficha cai no rosto de ameixa seca da senhora. Ela faz um enquanto me fita dos pés à cabeça. Não achava que você fosse assim. Não sei como interpretar seu comentário. Desço os olhos para minha calça jeans e minha camiseta enquanto ela se afasta da porta por alguns segundos. Ela volta com o necessaire. 550 dólares por mês. Os aluguéis do primeiro e do último mês devem ser pagos hoje. Conto o dinheiro e lhe entrego. Não tem contrato? Ela dá uma risada enfiando o dinheiro no necessaire. Você vai ficar no apartamento 6. Ela aponta o dedo para o alto. Fica bem em cima do meu, então não faça barulho porque eu durmo cedo. O que o aluguel inclui? Água e coleta de lixo, mas a conta de luz é por sua conta. A energia elétrica está ativa. Você tem três dias para colocar a conta no seu nome. Ah, taxa de energia custa 250 dólares. Merda. Três dias para arranjar 250 dólares? Estou começando a questionar minha decisão de voltar tão rápido, mas quando fui liberada da moradia provisória, eu só tinha duas escolhas. Gastar todo o meu dinheiro tentando sobreviver naquela cidade ou me deslocar 500 quilômetros e gastar todo o meu dinheiro nesta aqui. Prefiro ficar na cidade onde moram todas as pessoas que eram ligadas a Scott. A mulher ré compasso entrando no próprio apartamento. Seja bem-vinda ao paradise e a parmentes. Depois que se acomodar, te levo um gatinho. Imediatamente coloco uma mão em sua porta, impedindo-a de fechá-la. Espera aí. Como é? Um gatinho? É um gatinho. Tipo um gato, só que menor. Me afasto da porta como se de alguma maneira o gesto fosse me proteger do que ela acabou de dizer. Não, obrigada. Não quero nenhum gatinho. Tem gatinhos de sobra aqui. Não quero nenhum gatinho, repito. Quem é que não gostaria de um gatinho? Eu. Ela bufa. Como se minha resposta fosse totalmente absurda. Vamos combinar o seguinte, diz ela. Deixo a eletricidade do apartamento ativa por duas semanas se você pegar um gatinho. Que diabos de lugar é este? Tá bom, diz ela, reagindo ao meu silêncio como se ele fosse uma espécie de tática de negociação. Um mês. Deixo a eletricidade ativa pelo mês inteiro se você ficar com um gatinho. Ela entra no apartamento, mas deixa a porta entreaberta. Não quero um gatinho de jeito nenhum, mas em troca de não precisar pagar 250 dólares à companhia elétrica neste mês, eu toparia ficar com muitos gatinhos. Ela reaparece com uma gatinha malhada, a pelagem preta e laranja, e a põe nas minhas mãos. Tome aqui. Meu nome é Ruth, caso precise de alguma coisa, mas tente não precisar de nada. Ela começa a fechar a porta outra vez. Espera. Pode me dizer onde tem um orelhão? Ela dá uma risadinha. Posso. Lá em 2005. Então ela fecha a porta completamente. A gatinha mia, mas não é um miado afetuoso. Parece mais um pedido de ajuda. Pois é, eu te entendo, murmuro. Vou até a escada com minha mala e minha, gatinha. Talvez eu devesse ter esperado mais alguns meses antes de voltar para cá. Trabalhei até juntar pouco mais de 2 mil dólares, mas gastei a maior parte disso com a mudança. Deveria ter juntado mais. E se eu não encontrar um emprego logo? E agora ainda tenho a responsabilidade de manter uma gatinha viva. Minha vida acabou de se tornar 10 vezes mais difícil do que era ontem. Subo até o apartamento com a gatinha agarrada à minha camiseta. Ponho a chave na fechadura e preciso usar as duas mãos para puxar a porta e fazer a chave girar. Quando abro a porta do meu novo apartamento, prendo a respiração, com medo do cheiro que estou prestes a sentir. Acendo a luz e dou uma olhada ao redor, expirando lentamente. Não tem, muito cheiro. O que é bom e ruim ao mesmo tempo. Tem um sofá na sala de estar, mas é praticamente só isso. Uma sala de estar pequena. Uma cozinha menor ainda sem sala de jantar. Sem quarto. É uma kitnet com armário e com um banheiro tão pequeno que a privada encosta na banheira. O apartamento é uma merda. Um mukifo de 45 metros quadrados, mas para mim, já é um progresso. Depois de dividir uma cela de 10 metros quadrados com outra pessoa, de viver numa moradia provisória com mais seis pessoas. Tenho um apartamento inteiro de 45 metros quadrados para chamar de meu. Tenho 26 anos, e essa é a primeira vez que moro oficialmente sozinha em algum lugar. O que é, ao mesmo tempo, apavorante e libertador. Não sei se vou conseguir pagar o aluguel daqui no fim do mês, mas vou tentar. Mesmo que isso signifique tentar arranjar emprego em todos os estabelecimentos comerciais que aparecerem na minha frente. Ter meu próprio apartamento vai me ajudar quando eu for me explicar. Para os Landry. Vai mostrar que agora sou independente. Mesmo que essa, independência seja difícil. A gatinha quer descer, então a ponho no chão da sala. Ela anda pelos cantos, chamando quem quer que ela tenha deixado lá embaixo. Sinto um aperto no peito quando a vejo procurar alguma saída nos cantos do apartamento. Uma saída que a leve para sua casa. Para sua mãe e seus irmãos. Ela parece um zangão ou algum tipo de fantasia de Halloween, com suas listras pretas e laranja. Que nome vamos te dar, hein? Sei que é bem provável que ela passe alguns dias sem nome enquanto penso no assunto. Levo muito a sério a responsabilidade de dar nomes às coisas. Da última vez que estive encarregada de escolher o nome de alguém, foi a coisa que mais levei a sério na vida. Talvez porque durante todo o tempo que passei sentada na minha cela durante a gravidez, eu não tinha nada para fazer além de pensar em nomes de bebês. Escolhi o nome Dean porque é assim que me soltaram. Eu sabia que voltaria até aqui e faria tudo o que pudesse para encontrá-la. E cá estou eu. Carpe diem. Capítulo 2. Ledger. Estou estacionando a picape no beco atrás do bar quando percebo que ainda tem esmalte nas unhas da minha mão direita. Merda. Esqueci que brinquei de salão de beleza com uma menina de 4 anos ontem à noite. Pelo menos o roxo combina com o uniforme do trabalho. Romã está jogando sacos de lixo na caçamba quando saio do carro. Ele vê a sacola de presente na minha mão e deduz que é para ele, então estende o braço. Deixa eu adivinhar. Uma caneca de café? Ele dá uma olhada dentro da sacola. É uma caneca de café? Sempre é. Ele não agradece. Ele nunca agradece. Não mencionamos a sobriedade que as canecas simbolizam, mas compro uma para ele todas as sextas. É a nonagésima sexta caneca que lhe dou. Talvez eu devesse parar, pois o apartamento dele está entulhado delas, mas já investi demais nessa história para desistir a essa altura do campeonato. Ele está sóbrio há quase 100 semanas, e já faz um tempo que estou, guardando a centésima caneca, o Marco. É uma do Denver Broncoso. Tímide que ele menos gosta. Roman gesticula na direção dos fundos do bar. Tem um casal lá dentro incomodando os outros clientes. É melhor ficar de olho neles. Que estranho. Normalmente não precisamos lidar com pessoas descontroladas tão cedo assim. Não são nem 18 horas ainda. Onde eles estão sentados? Ao lado da juquebox. Seus olhos se voltam para a minha mão. Que unhas lindas, cara. Né? Ergo a mão e balanço os dedos. Para uma menina de 4 anos, ela mandou bem. Abro a porta dos fundos do bar e me deparo com o som irritante da minha música preferida sendo assassinada por Ugly Kid John nos alto-falantes. Não é possível. Passo pela cozinha, entro no bar e avisto os dois na mesma hora. Estão encurvados sobre a juquebox. Me aproximo depressa e vejo que a mulher está apertando os mesmos 4 números sem parar. Olho a tela por cima dos ombros deles enquanto ambos riem como duas crianças travessas. Eles puseram cats em Decradon para tocar 36 vezes seguidas. Pigarreio. Vocês acham isso engraçado? Acham engraçado me obrigar a ouvir a mesma música pelas próximas 6 horas? Meu pai se vira ao ouvir minha voz. Ledger. Ele me puxa para um abraço. Está com cheiro de cerveja e de óleo de carro. E de limão, talvez? Eles estão bêbados. Minha mãe se afasta da juquebox. Estamos tentando consertar. Não fomos nós que fizemos isso. É óbvio que não. Puxo a para abraçá-la. Os dois nunca avisam quando vão me visitar. Eles simplesmente aparecem, ficam um, dois ou três dias e depois vão embora no trailer. Mas isso de os dois chegarem bêbados é novidade. Olho por cima do ombro e agora Romã está atrás do balcão. Aponto para os meus pais. Foi você quem fez isso com eles, ou eles já chegaram assim? Romã dá de ombros. Um pouco das duas coisas. Estamos comemorando nossas bodas, diz minha mãe. Espero que não tenham dirigido até aqui. Não dirigimos, diz meu pai. Nosso carro está com o trailer na oficina para uma revisão de rotina, então viemos de Uber. Ele dá um tapinha na minha bochecha. A gente queria te ver, mas ficamos duas horas esperando você aparecer. E agora vamos embora porque estamos morrendo de fome. É por isso que é melhor vocês me avisarem antes de virem pra cá. Eu tenho meus compromissos. Você se lembrou das nossas bodas? Pergunta meu pai. Esqueci. Desculpe. Bem que eu falei, diz ele para minha mãe. Passa a grana a Robin. Minha mãe põe a mão no bolso e lhe entrega uma nota de 10 dólares. Eles fazem apostas para tudo. Minha vida amorosa. As datas comemorativas que vou lembrar. Todas as partidas de futebol americano que já joguei. Mas tenho quase certeza de que eles estão apenas passando. Há muitos anos, a mesma nota de 10 dólares um para o outro. Meu pai ergue o copo vazio e o balança. Barman, traz mais uma aqui pra gente. Pego o copo. Que tal água gelada? Deixo os dois perto da jukebox e vou para trás do balcão. Estou servindo água em dois copos quando uma garota entra no bar parecendo um tanto perdida. Ela dá uma olhada no local como se fosse sua primeira vez aqui, e ao perceber um lugar vazio na outra ponta do balcão, caminha diretamente até ele. Encaro-a o tempo todo enquanto ela atravessa o bar. Encaro-a tão concentrado que acabo acidentalmente enchendo demais os copos, fazendo água se esparramar por toda parte. Pego um pano de prato e seco a bagunça que fiz. Quando me viro para minha mãe ela está olhando para a garota. Depois para mim. Depois para a garota novamente. Merda. A última coisa que eu quero é que ela tente me arranjar com uma cliente. Ela já adora dar uma de cupido quando está sóbria. Então nem imagino o quanto essa sua tendência não deve piorar depois de alguns drinks. Preciso tirar os dois daqui. Levo os copos de água até eles e entrego meu cartão de crédito para minha mãe. Vocês dois deveriam ir jantar no Jacques Tia Chose. É por minha conta. Vão a pé. Assim o efeito da bebida passa no caminho. Você é tão bonzinho. Ela põe a mão no peito dramaticamente e desvia o olhar para o meu pai. Benji, nós o criamos tão bem. Vamos comemorar isso com o cartão de crédito dele. Pois é, nós o criamos bem mesmo. Diz meu pai, concordando. Deveríamos ter mais filhos. Menopausa, querido. Lembra quando passei um ano inteiro te odiando? Minha mãe pega a bolsa e os dois levam consigo os copos de água ao dirigirem-se à saída. Já que ele vai pagar, vamos pedir filé de costela a murmura meu pai enquanto ambos se afastam. Dou um suspiro de alívio e volto ao balcão. A garota está sentada em silêncio no canto, escrevendo algo em um caderno. Romã não está atrás do balcão, então imagino que ninguém tenha anotado o pedido dela ainda. Eu me voluntário alegremente como tributo. O que deseja? Pergunto a ela. Uma água e uma coca diet, por favor. Ela não me olha, então me afasto para trazer o pedido. Ela ainda está escrevendo no caderno quando volto com as bebidas. Tento dar uma olhada no que ela está escrevendo, mas ela fecha o caderno e ergue os olhos. Obriga. Ela para no meio do que imagino que seja uma tentativa de dizer obrigada. Mormura a sílaba da e põe o canudo na boca. Ela parece nervosa. Quero lhe fazer algumas perguntas, como qual é seu nome e de onde ela é. Mas ao longo dos anos como dono daqui fui aprendendo que perguntas para pessoas sozinhas num bar se transformam rapidamente em conversas impossíveis de conseguir cair fora. No entanto, a maioria das pessoas que entra aqui não chama minha atenção como ela chamou. Gesticulo para seus dois copos e digo, está esperando alguém? Ela puxa os copos para perto de si. Não. Estou só com sede mesmo. Ela desvia o olhar e se encosta no banco, aproximando-se do caderno e dedicando ao objeto plena concentração. Entendo a indireta. Vou até a outra ponta do balcão para lhe dar privacidade. Roman volta da cozinha e aponta a cabeça na direção da garota. Quem é ela? Sei lá, mas não está usando aliança, então não faça o tipo. Palhaço. Capítulo 3 Kenna Querido Scott, a antiga livraria foi transformada em um bar. Dá pra acreditar nessa merda? O que será que fizeram com o sofá onde a gente se sentava todos os domingos? Juro que é como se a cidade inteira fosse um grande tabuleiro de banco imobiliário e que depois que você morreu, alguém chegou, ergueu o tabuleiro e mudou todas as peças de lugar. Nada mais é o mesmo. Tudo me parece estranho. Passei as últimas duas horas dando uma volta pelo centro, tentando absorver tudo. Estava caminho do mercado quando me distraí com o banco em que a gente costumava tomar sorvete. Eu me sentei e fiquei observando as pessoas por um tempinho. Todos parecem tão despreocupados nesta cidade. As pessoas daqui andam por aí como se o mundo delas não estivesse invertido, como se não estivessem prestes a cair da calçada e bater no céu. Elas apenas vão de um instante a outro, sem nem perceber as mães andando pelos cantos sem as próprias filhas. Acho que eu não deveria estar num bar, especialmente na minha primeira noite de volta aqui. Não que eu tenha algum problema com álcool, aquela noite terrível foi uma exceção. Mas a última coisa que seus pais precisam saber é que parei num bar antes de passar na casa deles. Mas achei que aqui ainda fosse a livraria, e livrarias costumam ter café. Fiquei bem decepcionada quando entrei, pois tive um dia longo com a viagem de ônibus até aqui e depois o táxi. Eu estava afim de mais cafeína do que vou conseguir em um refrigerante diet. Talvez tenha café aqui no bar. Ainda não perguntei. Eu provavelmente não deveria te contar isso, e prometo que a história vai fazer sentido antes de eu terminar a carta. Mas uma vez beijei um agente penitenciário. Fomos pegos no flagra, e ele foi transferido para outra prisão. Fiquei me sentindo culpada por ele ter se encrencado por causa do nosso beijo. Mas ele conversava comigo como se eu fosse uma pessoa, não um número, e apesar de não sentir atração por ele, eu sabia que ele sentia atração por mim. Então, quando ele se aproximou para me beijar, retribuí. Foi minha forma de agradecer, e acho que ele sabia disso e aceitava. Fazia dois anos desde a última vez que você tinha me tocado, então quando ele me pressionou na parede e agarrou minha cintura, achei que sentiria algo mais intenso. Fiquei triste quando não senti nada. Estou te contando isso porque ele tinha gosto de café, mas um café melhor do que aquele servido na prisão, ele tinha gosto daquele café caro de 8 dólares do Starbucks, com caramelo, chantilly e cereja. Foi por isso que não interrompi o beijo. Não porque estava gostando do beijo em si, nem dele, nem da mão dele na minha cintura, mas porque estava sentindo falta de tomar café de gosto caro. E de você. Sinto falta de café caro e de você. Com amor, Kena. Quer mais um refrigerante? Pergunta ao barman. Suas tatuagens deslizam até entrarem por baixo das mangas de sua camiseta, que é de um tom roxo escuro, uma cor que não se vê tanto na prisão. Só quando eu estava lá que pensei nisso pela primeira vez, mas a prisão é sem cor e sem graça, e depois de um tempo, a pessoa começa a se esquecer da aparência das árvores no outono. Vocês têm café? Pergunto. Temos, sim. Quer com creme e açúcar? Tem caramelo? E chantilly? Ele joga o pano de prato por cima do ombro. Lógico. Quer leite de soja, desnatado, de amêndoas ou integral? Integral. O barman dá uma risada. Eu estava brincando. Aqui é um bar. Tem o café que foi preparado 4 horas atrás. E você pode escolher entre açúcar, creme, os dois ou nenhum dos dois. A cor da camisa dele e a maneira como ela complementa o tom de sua pele já não me impressionam mais. Babaca. Pode trazer o que tiver? Múrmuro. O barman se afasta para pegar meu café básico da prisão. Fico observando enquanto ele tira a jarra da cafeteira e a aproxima do nariz para cheirá-la. Ele faz uma careta e derrama a bebida na pia. Abre a torneira enquanto enche de cerveja o copo de um cara enquanto prepara uma nova jarra de café enquanto fecha a conta de outra pessoa e enquanto sorri apenas o necessário. Mas não demais. Nunca vi alguém se mover com tanta fluidez como se tivesse sete braços, três cérebros e todos funcionassem ao mesmo tempo. É hipnotizante observar. Alguém que é bom no que faz. Não sei no que eu sou boa. Não sei se existe alguma coisa neste mundo que eu faria com tanta naturalidade. Eu quero ser boa em algumas coisas. Quero ser uma boa mãe para os filhos que eu tiver no futuro, mas principalmente para minha filha que já nasceu. Quero ter um jardim onde eu possa plantar coisas. Coisas que vão desabrochar e não morrer. Quero aprender a conversar com os outros sem ter vontade de desdizer toda palavra que sai da minha boca. Quero ser boa em sentir coisas quando um rapaz toca a minha cintura. Quero ser boa na vida. Quero que a vida pareça fácil, mas até o momento dificultei demais todos os aspectos dela. O barman volta até mim quando o café fica pronto. Observo-o enquanto ele enche a caneca, e desta vez realmente assimilo sua aparência. Seu tipo de beleza deveria repelir uma garota que está tentando conseguir a guarda da filha. Ele tem olhos que parecem já ter visto demais irmãos que, provavelmente já bateram em um ou outro cara por aí. O cabelo dele é fluido, assim como seus movimentos. Mechas longas e, escuras alcançam seus olhos e se movem na mesma direção em que ele se move. Ele não toca no próprio cabelo. Não fez isso nenhuma vez desde que me sentei aqui. Ele apenas deixa as mechas o atrapalharem, mas balança a cabeça uma vez ou outra com o mais sutil dos movimentos, e então seu cabelo vai para onde ele quer. É um cabelo grosso, um cabelo agradável, um cabelo do tipo quero minhas mãos no seu cabelo. Agora minha caneca está cheia de café, mas ele ergue o dedo e diz. Um segundo. Ele se vira, abre um frigobar e tira de lá uma caixa de leite integral. Serve um pouco na caneca. Guarda o leite, abre uma geladeira. E surpresa, chantilly. Ele estende o braço para trás e, quando sua mão reaparece, está segurando uma única cereja que é cuidadosamente colocada em cima da minha bebida. Ele desliza a caneca para perto de mim e abre os braços como se tivesse acabado de fazer um truque de mágica. Não tem caramelo, diz ele. Foi o melhor que deu para fazer em uma não-cafeteria. Provavelmente ele acha que acabou de preparar uma bebida metida à besta para uma patricinha acostumada a tomar cafés de 8 dólares todos os dias. Não faz a mínima ideia de há quanto tempo não tomo um bom café. Mesmo nos meses em que passei na moradia provisória, eles serviam café da prisão para as moças da prisão que tinham passado um tempo na prisão. Eu poderia até chorar. E realmente choro. Assim que ele volta sua atenção para uma pessoa do outro lado do bar, tomo um gole do café, fecho os olhos e choro, porque a vida pode ser cruel e difícil pra cacete. E quantas vezes já não quis deixar de vivê-la, mas, momentos como este me lembram de que a felicidade não é aquele estado permanente que todos estamos tentando alcançar na vida. É apenas algo que aparece de tempos em tempos, às vezes em doses minúsculas que bastam para nos fazer seguir em frente. Capítulo 4 Leger Sei o que fazer quando uma criança chora, mas quando é uma adulta, já é outra história. Fico o mais longe possível enquanto ela toma o café. Não descobri muita coisa a seu respeito desde que ela chegou aqui uma hora atrás, mas tenho certeza de que ela não veio encontrar ninguém. Veio para ficar sozinha. Três homens tentaram puxar papo com ela na última hora, e ela ergueu a mão e os rejeitou sem fazer contato visual com nenhum deles. Ela tomou o café em silêncio. Ainda são 19 horas, então talvez ela esteja apenas se preparando para as bebidas mais fortes. Eu meio que espero que não. Estou intrigado com a ideia de que ela veio até um bar para tomar bebidas que raramente servimos enquanto rejeita homens para os quais nem sequer olhou. Roman e eu somos os únicos trabalhando aqui até Marianne e Hazy chegarem. O bar está começando a ficar mais movimentado agora, então não posso dar a ela a atenção que eu gostaria, ou seja, toda a minha atenção. Faço. Questão de me manter afastado o bastante para não dar a impressão de que estou invadindo demais seu espaço. Assim que ela termina o café, sinto vontade de perguntar o que ela quer tomar em seguida, mas em vez disso a deixo ali com a caneca vazia por uns 10 minutos. Talvez eu consiga aguentar até 15 antes de ir até ela. Enquanto isso, apenas lanço olhares furtivos em sua direção. Seu rosto é uma obra de arte. Queria que houvesse um quadro dele na parede de algum museu, para que eu parasse em frente e o encarasse pelo tempo que quisesse. Em vez disso, consigo só dar uma espiada ou outra, admirando como as mesmas partes de um rosto que compõem todos os outros rostos do mundo simplesmente parecem se complementar melhor nela. É raro as pessoas irem a um bar no início de uma noite de fim de semana vestindo-se de forma tão simples, mas ela não está toda produzida. Está vestindo uma camiseta desbotada com estampa da Mountain Dell e calça jeans, mas o verde da camiseta combina tão perfeitamente com o verde dos seus olhos que é como se ela tivesse se empenhado ao máximo para encontrar a cor perfeita de camiseta, mas tenho certeza de que ela nem sequer pensou nisso. Seu cabelo é castanho avermelhado, a cor uniforme potente, e o comprimento logo abaixo do queixo. Ela passa as mãos nele de vez em quando, e sempre que faz isso parece que está prestes a cair em prantos, sinto vontade de dar a volta no balcão, erguê-la e abraçá-la. Qual é a história dela? Não quero saber. Não preciso saber. Não fico com nenhuma garota que conheço aqui no bar. Já descumpri essa regra duas vezes e paguei um preço alto por isso. Além disso, ela tem algo de assustador. Não sei exatamente o que é, mas, quando converso com ela parece que minha voz está presa dentro do meu peito. E não é como se ela me deixasse sem ar, é de uma maneira mais relevante, como se meu cérebro estivesse me dando um alerta para não interagir com ela. Alerta vermelho. Perigo. Pare. Mas por quê? Fazemos contato visual quando vou pegar sua caneca. Ela não olhou para mais ninguém durante a noite, somente para mim. Eu deveria me sentir lisonjeado, mas, na verdade, isso me assustou. Já fui jogador profissional de futebol americano e sou dono de um bar, mas estou com medo de olhar nos olhos de uma garota bonita. Eu deveria é colocar isso no meu perfil do Tinder. Fui jogador dos broncos. Sou dono de um bar. Morro de medo de contato visual. Algo mais? Pergunto. Vinho. Branco. É difícil achar um equilíbrio entre ser dono de bar e se manter sóbrio. Quero que todos fiquem sóbrios, mas ao mesmo tempo preciso de clientes. Sirvo a ela uma taça de vinho e a ponho na sua frente. Fico perto dela, fingindo usar um pano de prato para enxugar os copos que estão secos desde ontem. Percebo o lento movimento da sua garganta. Enquanto ela encara a taça, quase como se não tivesse certeza se deveria beber. A fração de segundo de hesitação, ou talvez de arrependimento, já é o suficiente para que eu pense que talvez ela tenha problemas com álcool. Sempre consigo perceber quando as pessoas estão abrindo mão da sobriedade pela maneira como elas olham para o copo. Beber só é uma atividade estressante para alcoólatras. No entanto, ela não toma o vinho. Pelo contrário, bebe o refrigerante em silêncio até a última gota. Estendo a mão para pegar o copo vazio no mesmo momento que ela. Quando nossos dedos se encostam, sinto mais alguma coisa presa dentro do meu peito além da minha voz. Talvez sejam algumas batidas a mais do meu coração. Talvez seja um vulcão em erupção. Seus dedos se afastam dos meus e ela põe as mãos no colo. Tira o copo de refrigerante vazio de perto dela e também a taça cheia de vinho. E ela nem me olha para perguntar por que fiz isso. Em vez disso, ela suspira como se talvez estivesse aliviada por eu ter levado o vinho. Por que o pediu então? Incho o copo de refrigerante outra vez e quando ela não está olhando, derrama o vinho na pia e lava a taça. Ela fica tomando o refrigerante por um tempo, mas não volta mais o olhar na minha direção. Talvez eu a tenha chateado. Romain percebe que estou encarando a moça. Ele apoia o cotovelo no balcão e diz, divórcio ou morte? Romain sempre gosta de adivinhar os motivos pelos quais as pessoas vêm para cá sozinhas e ficam parecendo deslocadas. Ela não parece estar aqui por causa de um divórcio. Quando é esse o caso, as mulheres costumam comemorar indo a bares com um grupo de amigas, usando faixas que dizem ex-esposa. Essa garota parece triste, mas não de uma maneira que indica luto. Acho que é divórcio, diz Romain. Não respondo. Não me parece certo tentar adivinhar sua tragédia, pois espero que não seja divórcio, nem morte, nem um dia ruim. Eu desejo coisas boas a ela, porque a minha impressão é que nada de bom lhe acontece há muito, muito tempo. Paro de encará-la enquanto vou atender os outros clientes. Faço isso para lhe dar privacidade, mas ela aproveita para deixar dinheiro no balcão e sair furtivamente. Fico olhando o banco vazio e a nota de 10 dólares por vários segundos. Ela foi embora e não sei seu nome, não conheço sua história e não sei se um dia a verei novamente. Então aqui estou eu dando a volta no balcão, atravessando o bar depressa e indo até a porta por onde ela acabou de sair. O céu está pegando fogo quando chego ao lado de fora. Protejo a vista, esquecendo o quanto a luz sempre é agressiva quando saio do bar antes de anoitecer. Ela se vira bem na hora em que a vejo. Está a cerca de 3 metros de mim. Não precisa proteger os olhos porque o sol está logo atrás, contornando sua cabeça como se houvesse um reilo acima dela. Deixei o dinheiro no balcão, diz ela. Eu sei. Nós nos entreolhamos por um instante de silêncio. Não sei o que dizer. Fico apenas parado, como um bobo. Então o que foi? Nada, digo. Mas imediatamente penso que gostaria de ter dito tudo. Ela me encara e nunca faço isso, não devia fazer isso, mas sei que se a deixasse ir embora eu não conseguiria tirar da cabeça a garota triste que me deu uma gorjeta de 10 dólares quando tenho a impressão de que ela não tem condições de me dar gorjeta nenhuma. Você devia voltar aqui às 23 horas. Não lhe dou chance de negar nem de explicar porque não poderia vir. Volto para o bar, esperando que meu pedido a deixe curiosa o suficiente para voltar mais tarde. Capítulo 5 Kenna Estou sentada num colchão inflável com minha gatinha sem nome, refletindo sobre todas as razões pelas quais não devo retornar àquele bar. Não voltei para esta cidade para conhecer cara nenhum, nem mesmo caras tão bonitos quanto aquele barman. Estou aqui pela minha filha, só isso. Amanhã vai ser um dia importante. Amanhã preciso me sentir hercúlea, mas o barman, sem querer, fez com que eu me sentisse fraca quando levou minha taça de vinho. Não sei o que ele viu na minha expressão que o fez tirar o vinho de mim. Eu não ia beber. Pedi apenas para sentir um certo controle. Ao não tomá-lo. Queria olhá-lo e cheirá-lo e então deixá-lo de lado me sentindo mais forte do que quando me sentei. Agora estou me sentindo transtornada porque ele viu a forma como olhei para o vinho mais cedo. E a maneira como ele levou embora a taça me faz pensar que ele acha que estou atualmente enfrentando algum problema com álcool. Não tenho. Há anos não tomo nenhuma bebida alcoólica porque uma noite de bebedeira somada a uma tragédia arruinaram os últimos cinco anos da minha vida. E os últimos cinco anos da minha vida me trouxeram de volta a esta cidade. E esta cidade me deixa angustiada. E a única coisa capaz de me acalmar é fazer coisas que me dão a sensação de que ainda estou no controle da minha vida e das minhas decisões. Era por isso que eu queria rejeitar o vinho, cacete. Agora não vou dormir bem. Não tenho nenhum motivo para me sentir realizada. Pois ele fez com que eu me sentisse o completo oposto disso. Se eu quero dormir bem hoje, preciso rejeitar alguma outra coisa que eu queira. Ou alguém. Faz muito, muito tempo que não desejo ninguém. Desde que conheci Scott. Mas o barman era meio que gato e tinha um sorriso lindo e faz um café delicioso e já me convidou para voltar ao bar. Então vai ser fácil ir até lá e rejeitá-lo. Então vou dormir bem e me sentir preparada para acordar e enfrentar o dia mais importante da minha vida. Queria poder levar minha gatinha nova. Sinto como se eu precisasse de uma parceira, mas ela está dormindo no travesseiro novo que comprei na loja mais cedo. Não comprei muita coisa. O colchão inflável, dois travesseiros e lençóis, umas bolachas, queijo e um pouco de ração e areia para gato. Decidi que vou viver dois dias de cada vez nesta cidade. Antes de saber como vai ser o dia de amanhã, não adianta desperdiçar o dinheiro que poupei ao longo de seis meses de trabalho. Já estou com pouco, e é por isso que decido não chamar um táxi. Saio do apartamento para ir ao bar a pé, mas desta vez não levo minha, bolsa nem meu caderno. Preciso apenas da minha carteira de motorista e da chave do apartamento. É uma caminhada de 2,5 quilômetros da casa até o bar, mas o tempo está ameno e o percurso é bem iluminado. Fico ligeiramente preocupada com a possibilidade de alguém me reconhecer no bar, ou até mesmo no meio do trajeto. Mas estou completamente diferente de como eu era 5 anos atrás. Eu costumava me importar mais com minha aparência, mas 5 anos na prisão me fizeram ligar menos para tintas e apliques de cabelo, cílios postiços e unhas artificiais. Não morei aqui por tempo o suficiente para fazer muitas amizades além de Scott, então duvido que a maior parte das pessoas saiba quem sou. Tenho certeza de que muitas delas já ouviram falar de mim, mas é difícil ser reconhecida quando ninguém nem mesmo sente sua falta. Talvez Patrick e Grace me reconhecessem caso me vissem, mas só os encontrei uma vez antes de ir para a prisão. Prisão. Nunca vou me acostumar com essa palavra. É tão difícil de dizer. Em voz alta. Quando as letras são escritas uma a uma no papel, elas não. Parecem tão árduas, mas dizer a palavra em voz alta prisão é pesado pra cacete. Quando penso no lugar onde passei os últimos 5 anos, não gosto de chamá-lo mentalmente de prisão. Gostaria de pensar no período em que estive lá como quando eu estava fora e não entrar em maiores detalhes. Nunca vou me acostumar a dizer, quando eu estava na prisão. Vou ter que dizer isso esta semana, quando estiver procurando emprego. Vou me perguntar, já foi condenada por algum crime? Vou ter que responder, sim, passei 5 anos presa por homicídio culposo. E então a pessoa vai me contratar ou não? Provavelmente não. As mulheres são tratadas de outro jeito, mesmo atrás das grades. Quando elas dizem que já foram presas, as pessoas pensam ralé, vadia, drogada, ladra. Mas quando os homens dizem que já foram presos, as pessoas acrescentam medalhas de honra aos pensamentos negativos, como ralé, mas durão, drogado, mas casca grossa, ladrão. Mas impressionante. O estigma ainda existe para os homens, mas as mulheres nunca saem de lá com o estigma e as medalhas de honra. Segundo o relógio do tribunal, chego ao centro às 23 horas e 30. Espero que o barman ainda esteja lá, apesar do meu atraso de meia hora. Não reparei no nome do bar mais cedo, provavelmente porque ainda. Estava claro e porque fiquei chocada quando vi que o lugar não era mais uma livraria, mas tem um letreiro em neon acima da porta que diz Ward S. Exito antes de entrar novamente. Minha volta é meio que um sinal para aquele cara, e não sei ao certo se quero que ele o receba. No entanto, a alternativa é retornar àquele apartamento e ficar sozinha com meus pensamentos. E nos últimos cinco anos já passei tempo demais sozinha com meus pensamentos. Estou ansiando por pessoas e barulho e todas as coisas que fui impedida de viver, e meu apartamento me lembra um pouco uma prisão. Tem solidão e silêncio demais lá dentro. Abro a porta do bar. Está mais barulhento e enfumaçado, e de alguma maneira mais escuro do que antes. Não tem nenhum lugar vazio, então passo entre as pessoas, encontro o banheiro, espero no corredor, espero do lado de fora, passo entre as pessoas de novo. Finalmente uma mesa fica livre. Atravesso o bar e me sento sozinha. Fico observando o barman se movimentar atrás do balcão. Gosto do... Quanto ele parece tranquilo. Dois caras começam a discutir, mas ele não liga, apenas faz um gesto em direção à porta e os dois vão embora. Ele faz muito isso de apontar para as coisas, e as pessoas simplesmente fazem aquilo que ele aponta para elas fazerem. Ele aponta para dois clientes enquanto olha para o outro barman. Este, último se aproxima dos clientes e fecha a conta deles. Ele aponta para uma prateleira vazia, e uma das garçonetes assente, então dentro de alguns minutos a prateleira está cheia de novo. Ele aponta para o chão, e o outro barman desaparece pelas portas duplas e reaparece com um esfregão para limpar algo que tinha sido derramado. Ele aponta para um gancho na parede, e outra garçonete, grávida, articula um obrigada com a boca, pendura o avental no gancho e vai para casa. Ele aponta e as pessoas fazem, e então é hora da saideira e depois, finalmente, é hora de fechar. As pessoas saem aos poucos. Ninguém entra. Ele não olhou para mim. Nem uma vez. Questiono minha decisão de estar aqui. Ele parece ocupado, e talvez eu tenha interpretado errado sua intenção. Quando ele me disse para voltar, simplesmente presumi que ele tivesse algum motivo, mas talvez ele diga isso a todos os clientes. Me levanto, achando que talvez eu também devesse ir embora, mas ao ver, que me levantei, ele aponta na minha direção. Faz um movimento simples, com o dedo indicando para eu me sentar de novo, então me sento. Fico aliviada ao perceber que minha intuição estava correta, mas quanto mais o bar se esvazia, mais nervosa fico. Ele supõe que sou uma mulher feita, mas mal me sinto uma adulta. Sou uma adolescente de 26 anos, inexperiente, começando do zero. Não sei se estou aqui pelos motivos certos. Achei que simplesmente chegaria a daria em cima dele e iria embora, mas o cara é mais tentador do que qualquer café metido à besta. Vim aqui para rejeitá-lo, mas não fazia a mínima ideia de que ele passaria a noite toda apontando para várias direções, nem fazia ideia de que ele apontaria para mim. Não tinha ideia de que apontar podia ser tão sexy. Eu me pergunto se teria achado isso sexy 5 anos atrás ou se agora ficou ridiculamente fácil me agradar. Quando dá meia-noite não tem mais ninguém além de nós dois. Os outros funcionários foram embora, a porta está trancada e ele está levando um, engradado de copos vazios para os fundos. Coloco a perna no assento e abraço. Estou nervosa. Não voltei para esta cidade para conhecer um cara. Meu propósito aqui é muito maior. E ele parece ser capaz de frustrá-lo com a ponta do dedo. Mas sou uma relis humana. Humanos precisam de companhia, e mesmo que eu não tenha voltado para cá para conhecer ninguém, é difícil ignorar este. Rapaz. Ele passa pelas portas duplas vestindo outra camiseta. Não está mais com a camiseta roxa de colarinho e mangas dobradas que todos os outros funcionários estavam usando. Agora ele está com uma camiseta branca. Tão simples, mas tão complicada. Ele sorria ao se aproximar de mim, e sinto seu sorriso me cobrir e me aquecer como um edredom pesado. Você voltou. Tento parecer indiferente. Você pediu que eu voltasse. Quer beber alguma coisa? Não, estou bem. Ele mexeu no próprio cabelo, jogando para trás e me encarando. Tem uma guerra sendo travada dentro dos seus olhos, e estou longe de ser neutra como a suíça, mas mesmo assim ele se aproxima e senta-se do meu lado. Bem do meu lado. Meu coração acelera, batendo mais rápido do que quando Scott se aproximou do meu caixa pela quarta vez tantos anos atrás. Como você se chama? Pergunta ele. Não quero que ele saiba meu nome. Ele parece ter mais ou menos a mesma idade que Scott teria se estivesse vivo, o que significa que talvez ele reconheça o meu nome, a minha pessoa ou lembre o que aconteceu. Não quero que ninguém me conheça, que ninguém se lembre de nada e muito menos que avisem a família Landry que estou na cidade. A cidade não é pequena, mas também não é imensa. Minha presença não vai passar despercebida por tanto tempo. Só preciso que passe despercebida por tempo o bastante, então meio que minto e digo a ele meu nome do meio. Nicole. Não pergunto seu nome porque não me importo. Jamais vou precisar utilizá-lo. Jamais vou voltar aqui depois desta noite. Brinco com uma mecha do meu cabelo. Tensa por estar tão perto de alguém depois de tanto tempo. Sinto como se tivesse esquecido o que fazer, então simplesmente falo de uma vez o que vim até aqui dizer. Eu não ia beber. Ele inclina a cabeça confuso com a minha confissão, então explico. O vinho. Às vezes eu, balanço a cabeça. É besteira, mas tenho esse hábito de pedir uma bebida alcoólica só para poder não tomá-la. Não, tenho problemas com alcoolismo. Acho que é mais uma questão de controle. Faz com que eu me sinta menos fraca. Seus olhos estudam meu rosto com um sorrisinho discreto. Justo, diz ele. Também é mais ou menos por isso que raramente bebo. Tem bêbados ao meu redor toda noite, e quanto mais tempo passo com eles, menos quero ser um deles. Um barman que não bebe? Que raridade. Né? Eu achava que sua profissão teria uma das taxas mais elevadas de alcoolismo. Acesso fácil e tal. Na verdade, é o ramo de construção. O que provavelmente não é bom para mim. Estou há vários anos construindo uma casa. Você está mesmo fadado ao fracasso. Ele sorri. Pois é, parece que sim. Ele relaxa um pouco no encosto da cadeira. O que você faz, Nicole? Esse é o momento em que eu devia ir embora. Antes que eu fale demais, antes que ele faça mais perguntas. Mas gosto da voz e da presença dele, e sinto como se ficar aqui fosse servir de distração. Estou precisando de mais de uma distração neste instante. Só não quero conversar. Conversar nesta cidade só vai me causar. Problema. Quer mesmo saber com o que eu trabalho? Tenho certeza de que ele preferiria passar a mão sob minha camiseta a escutar o que quer que uma garota fosse dizer neste momento. E como não quero admitir que não trabalho porque passei cinco anos presa, deslizo até o seu colo. Ele se surpreende, quase como se realmente esperasse que fossemos ficar sentados conversando por mais uma hora. Sua expressão passa de um leve choque para consentimento. Suas mãos descem até meus quadris, e ele os agarra. Estremeço com o toque. Ele me ajusta para que eu fique sentada um pouco mais para cima, e consigo senti-lo através da calça jeans. E subitamente não tenho mais tanta certeza de que consigo ir embora quanto cinco segundos atrás. Pensei em talvez beijá-lo, e depois dizer boa noite e voltar para casa com orgulho. Queria apenas me sentir um pouco poderosa antes de amanhã, mas agora ele está deslizando os dedos pela pele da minha cintura, e estou ficando cada vez mais fraca e imprudente, cacete. Não por não ligar para nada, mas por não ter nenhum pensamento coerente na cabeça, sentindo tudo em cheio no peito, como se houvesse uma bola de fogo crescendo dentro de mim. Sua mão direita sobe pelas minhas costas, e fico boquiaberta porque sinto seu toque ecoar depressa por mim, como uma corrente. Agora ele está tocando meu rosto, passando os dedos pela minha bochecha, e então a ponta dos dedos nos meus lábios. Ele me encara como se estivesse tentando descobrir de onde me conhece. Mas talvez seja apenas minha paranoia falando. Quem é você? Sussurra ele. Já respondi isso, mas, de todo modo, repito meu nome do meio, Nicole. Ele sorri, mas então se interrompe e diz, eu sei o seu nome. Mas de onde você veio? Por que a gente só se conheceu hoje? Não quero suas perguntas. Não tenho respostas sinceras para dar. Eu me aproximo levemente de sua boca. Quem é você? Ledger. Responde ele, logo antes de escancarar meu passado, arrancar o que sobrou do meu coração, largá-lo no chão e me beijar. As pessoas dizem que caem de amores, mas cair é uma palavra tão triste quando paramos para pensar. Nunca é bom cair. Alguém cai no chão, cai em prantos, cai de um prédio e morre. Quem quer que tenha sido a primeira pessoa a dizer que caiu de amores já devia ter se desapaixonado. Caso contrário, ela teria dado um nome muito melhor. Scott disse que me amava na metade do nosso namoro, na noite em que eu conheceria o melhor amigo dele. Eu já tinha conhecido seus pais, o que o alegrara. Mas ele estava bem mais animado para me apresentar ao amigo que considerava um irmão. Esse encontro nunca aconteceu. Não me lembro porquê, já faz bastante tempo. Mas o amigo teve de cancelar, e Scott ficou triste, então fiz cookies para ele, fumamos um baseado e depois o chupei. Melhor namorada do mundo. Até eu matá-lo. Mas isso foi três meses antes de ele morrer, e naquela noite em particular, embora estivesse triste, também estava vivíssimo. Estava com o coração, batendo e a pulsação rápida e a respiração ofegante e lágrimas nos olhos quando disse, Kena, eu te amo, porra. Te amo mais do que já amei qualquer pessoa. Sinto saudade de você o tempo inteiro, mesmo quando estamos juntos. Aquilo ficou grudado na minha cabeça. Sinto saudade de você o tempo inteiro, mesmo quando estamos juntos. E eu achava que isso era a única coisa daquela noite que tinha grudado na minha cabeça. Mas me enganei. Outra coisa também teve o mesmo efeito. Um nome. Ledger. O melhor amigo que cancelou o encontro. O melhor amigo que nunca conheci. O melhor amigo que acaba de pôr a língua na minha boca e a mão debaixo da minha camiseta e o nome no meu peito. Capítulo 6 Ledger Não entendo nada sobre como funciona a atração. O que faz as pessoas se sentirem atraídas umas às outras? Como é que dezenas de mulheres entram aqui no bar toda semana sem que eu sinta vontade de olhá-las novamente? Mas então essa garota aparece e não consigo tirar meus olhos dela, cacete. E agora não consigo tirar meus lábios dela. Não sei por que estou descumprindo a regra que eu mesmo criei. Nada de dar em cima de clientes. Mas alguma coisa nela me diz que só vou ter uma chance. Sinto que ou ela está só de passagem pela cidade ou não planeja voltar aqui. Hoje parece ser uma exceção em sua rotina, qualquer que seja ela. E acho que perder a oportunidade de ficar com essa garota acabaria sendo o único arrependimento sobre o qual eu ainda pensaria na velhice. Ela parece ser uma pessoa quieta, mas não do tipo tímida. Ela é quieta de um jeito intenso, uma tempestade que aparece de fininho, que você só se dá conta quando sente o trovão chacoalhar seus ossos. Ela é quieta, mas disse o bastante para me fazer desejar ouvir o resto das suas palavras. Tem gosto de maçã, apesar de mais cedo ter tomado café, e maçã é minha fruta preferida. Agora talvez seja até minha comida preferida de todas. Nos beijamos por vários segundos e embora ela tenha tomado a iniciativa, pareceu se surpreender quando a puxei para minha boca. Talvez ela achasse que eu fosse esperar mais um pouco antes de sentir seu gosto, ou talvez ela não pensasse que fosse se sentir assim. Espero que ela esteja se sentindo assim, porque eu que quer que a tenha deixado surpresa. Antes de a minha boca encostar na sua não foi falta de vontade de me beijar. Ela se afasta indecisa por um instante, mas depois parece se resolver, pois se inclina e me beija outra vez com ainda mais convicção. Mas essa convicção desaparece. Rápido demais. Ela se afasta uma segunda vez, e agora seus olhos estão cheios de arrependimento. Ela balança a cabeça rapidamente e põe as mãos no meu peito. Cubro suas mãos com as minhas bem no momento em que ela diz, me desculpe. Ela sai de cima de mim, com a parte interna da coxa roçando meu zíper e me deixando ainda mais duro enquanto se retira da mesa. Estendo o braço para segurar sua mão, mas seus dedos escapam dos meus à medida que ela vai se distanciando. Eu não deveria ter voltado. Ela me dá as costas e caminha na direção da porta. Eu murcho. Não decorei seu rosto. E não gosto da ideia de ela ir embora sem mim antes de eu conseguir me lembrar do formato exato da boca que estava na minha ainda agora. Saio da mesa e vou atrás dela. Ela não consegue abrir a porta. Sacode a maçaneta e tenta empurrá-la como se estivesse morrendo de vontade de se afastar de mim. Quero implorar para que fique, mas também quero ajudá-la a sair de perto de mim, então puxo a tranca de cima enquanto ponho o pé na frente da garota para empurrar a tranca do chão. A porta se abre e ela sai depressa. Ela inspira uma grande quantidade de ar e depois se vira para mim. Observo sua boca, desejando ter memória fotográfica. Seus olhos não estão mais da mesma cor da sua camiseta. Agora estão um tom mais claro de verde, pois ela está lacrimejando. Mais uma vez, percebo que não sei o que fazer. Nunca vi uma garota ficar tão confusa em tão pouco tempo, e nada disso me parece forçado ou dramático. A cada movimento que ela faz e a cada sentimento que ela tem, é como se ela quisesse puxá-los de volta para dentro de si e guardá-los. Ela parece envergonhada. Está arquejando, tentando enxugar as poucas lágrimas que começam a se formar. E como não faço ideia de que porra dizer, simplesmente abraço. O que mais eu posso fazer? Puxo a para perto de mim e por um segundo o seu corpo enrijece, mas quase imediatamente ela suspira e relaxa. Somos as únicas pessoas aqui. Já passa de meia-noite, todos estão em casa dormindo, vendo filmes, fazendo amor. Mas cá estou eu na Main Street, abraçando uma garota muito triste, me perguntando por que ela está se sentindo assim, querendo não achá-la tão bonita. Ela está com o rosto pressionado no meu peito e com os braços firmes ao redor da minha cintura. Sua testa chega até a altura da minha boca, mas ela está acomodada debaixo do meu queixo. Acaricio seus braços. Minha picape está bem ali na esquina. Sempre estaciono no beco, mas ela parece chateada e não quero fazê-la me acompanhar até um beco quando ela está chorando. Me encosto na base de um todo e a aproximo mais. Dois minutos se passam, talvez três. Ela não me solta. Seu corpo acomoda-se no meu, absorvendo o consolo que meus braços, meu peito e minhas mãos lhe proporcionam. Acaricio suas costas para cima e para baixo, com a voz ainda presa na garganta. Tem alguma coisa de errado com ela, algo que a essa altura, nem sei se quero saber, mas é algo que me impede de deixá-la na calçada e ir embora. Acho que ela não está mais chorando quando diz, preciso ir para casa. Eu te dou uma carona. Ela balança a cabeça e se afasta de mim. Mantenho as mãos em seus braços, e quando ela cruza os braços por cima do peito, percebo que ela toca minha mão direita com dois dedos. Ela os desliza com rapidez, mas é proposital, como se quisesse sentir um pouquinho de mim pela última vez antes de partir. Não moro longe daqui. Vou a pé. Ela perdeu o juízo se acha que vai a pé. É tarde demais para você ir a pé sozinha. Aponto para o beco. Minha picape está a uns três metros daqui. Por razões óbvias, meu gesto a faz hesitar, mas ela aceita a mão que lhe estendi e me acompanha até a esquina. Ao ver minha picape, ela para de andar, eu me viro, e ela está encarando o veículo com uma expressão preocupada. Posso chamar um Uber, se preferir, mas juro que estou apenas te oferecendo uma carona, sem nenhuma expectativa. Ela abaixa os olhos, mas continua andando em direção à minha picape. Abro a porta do passageiro para ela, e após sentar no banco, ela não se vira para a frente. Continua virada para mim, e suas pernas me impedem de fechar a porta. Ela me olha como se estivesse dividida franzindo as sobrancelhas. Acho que nunca vi alguém com uma tristeza tão natural assim. Está tudo bem? Ela apoia a cabeça no banco e me encara. Vou ficar bem, diz ela baixinho. Amanhã é um dia importante para mim. Estou nervosa, só isso. O que vai acontecer amanhã? Pergunto. Um dia é importante para mim. Ela obviamente não quer entrar em detalhes, então faço que sim, respeitando sua privacidade. Ela passa a prestar atenção no meu braço. Toca na bainha da minha manga, então ponha uma mão no seu joelho, porque quero tocar alguma parte do seu corpo. Seus joelhos me parecem o lugar mais seguro antes que ela demonstre onde mais pode querer a minha mão. Não sei quais são suas intenções. A maioria das pessoas que aparece nos bares deixa óbvio o que quer. Dá para perceber quem veio para conseguir um encontro e quem veio para encher a cara. Já no caso dela, não sei dizer. Parece que ela acidentalmente abriu a porta e acabou entrando no meu bar e não faz ideia do que quer esta noite. Talvez ela queira apenas pular a noite de hoje e ir direto para o dia importante que vai ter amanhã. Fico esperando algum sinal seu que indique o que ela quer que eu faça em seguida, pois pensei que a levaria para casa, mas ela não se virou para a frente. É como se ela quisesse que eu a beijasse de novo. Mas não quero fazê-la chorar mais uma vez. Mas quero beijá-la de novo. Toco seu rosto e ela cede se encostando na minha mão. Ainda não tenho certeza se que ela está se sentindo à vontade, então hesito até ela se aproximar de mim. Me posiciono entre suas pernas e ela pressiona as coxas nos meus quadris. Saquei a indireta. Deslizo a língua por entre seus lábios e ela me puxa para perto até seu hálito doce invadir minha boca. Ela ainda está com gosto de maçã mas a boca está mais salgada e a língua mais decidida. Ela se inclina mais próxima de mim e eu me curvo no interior da picape, me aproximando dela, até ela se reclinar lentamente e deitar-se no banco, puxando-me consigo. Fico parado. Sobre ela no espaço entre suas pernas, pressionando-me em seu corpo. A maneira como ela inspira um pouquinho de ar pela boca enquanto a beijo está me fazendo perder a cabeça. Ela pega minha mão e a guia por baixo de sua camiseta, e eu agarro seu seio enquanto ela enrosca as pernas ao redor da minha cintura, e depois o tecido de nossas calças jeans está se encostando, e ficamos nos movendo para trás e para frente, como se fôssemos dois adolescentes sem ter para onde ir. Quero levá-la de volta ao bar e rasgar suas roupas, mas já deu. Mais do que isso seria demais. Para ela. Ou talvez para mim. Sei lá, só sei que sua boca e esta picape já bastam. Depois de um minuto nos agarrando no escuro, me afasto o suficiente de sua boca e vejo que ela está de olhos fechados e com a boca ainda aberta. Mantenha um ritmo constante contra seu corpo, e ela ergue o quadril, e juro que a fricção entre nossas roupas já seria o bastante para causar um incêndio. De verdade, a região entre suas coxas está bem quente, e acho que não. Consigo terminar desse jeito. Acho que nem ela. Vamos enlouquecer se a gente não arranjar uma maneira de nos aproximar ainda mais ou então parar de vez. Eu até a convidaria para minha casa, mas meus pais estão aqui na cidade e não vou levar ninguém para perto daqueles dois. Nicole sussurro. Me sinto constrangido só de sugerir isso, mas não dá para continuar me agarrando com ela num beco como se ela não merecesse uma cama. A gente pode ir lá para dentro. Ela balança a cabeça e diz, não. Gostei da sua picape. E logo depois aproxima minha boca de novo da sua. Se ela gosta da minha picape, então eu amo minha picape. Neste momento, minha picape é a segunda coisa de que mais gosto no mundo. Sua boca é a primeira. Ela leva minha mão até o botão da sua calça jeans, então obedeço e a desaboto enquanto minha língua se arrasta na sua. Põe uma mão dentro da frente da sua calça jeans até meus dedos deslizarem sobre sua calcinha. Ela, geme, fazendo um barulho muito alto para a trilha sonora silenciosa desta cidade pacata. Afasto sua calcinha para o lado com os dedos e me deparo com uma pele macia e quente e com um gemido. Ao inspirar, escuto o quanto minha própria respiração está trêmula. Pressiono minha boca no pescoço dela bem na hora em que vejo faróis virando na rua ao lado. Merda. Minha picape está estacionada no beco, mas não estamos escondidos de quem passa na rua. De repente começamos a nos mexer depressa, voltando à realidade. Tiro a mão de sua calça jeans, e ela abotoa. Eu a levanto, e ela se vira para a frente enquanto ajeita o cabelo. Fecho a porta e dou a volta na picape enquanto o carro se aproxima, desacelera e depois para bem diante do beco. Dou uma olhada e vejo o grade na viatura. Ele abaixa o vidro, então me afasto da picape e vou até o carro dele. Noite movimentada? Pergunta ele enquanto se inclina por cima do banco do passageiro para poder me ver do lado do motorista. Olho para Nicole atrás de mim, na picape, e depois para ele novamente. Pois é, acabei de fechar. Vai trabalhar até de manhã? Ele abaixa o rádio. Whitney pegou um novo turno no hospital, então voltei a trabalhar à noite por enquanto. Eu gosto. É calmo. Dou um tapinha no seu capô e depois recuo. Bom saber. Vou nessa. A gente se vê amanhã no campo? Grade percebe que tem alguma coisa rolando. Não costumo dispensá-lo com tanta rapidez. Ele se inclina para a frente, olhando ao meu redor e tentando enxergar quem está na minha picape. Inclino-me para a direita bloqueando sua visão. Boa noite, Grade. Gesticulo para a rua, indicando que ele poderia muito bem continuar a patrulha. Ele sorri. Sim. Pra você também. Não estou tentando escondê-la. Mas sei que a esposa dele adora uma fofoca, e não quero ser o assunto principal de amanhã no campo de beisebol. Entro na picape, e ela está com os pés apoiados no painel. Está olhando. Para fora pela janela do passageiro, evitando fazer contato visual comigo. Não quero que ela se sinta constrangida. É a última coisa que eu quero. Estendo a mão e coloco uma mecha do cabelo dela atrás da orelha. Está tudo bem? Ela faz que sim com a cabeça, mas seu movimento é rígido, assim como seu jeito, assim como seu sorriso. Eu moro perto do cefco. Esse posto de gasolina fica a quase 3 quilômetros daqui. Antes ela me disse que morava perto, mas 3 quilômetros a meia-noite não é perto. O secfo perto de Belviel, ela dá de ombros. Acho que sim. Não me lembro dos nomes de todas as ruas. Eu me mudei para cá hoje. Isso explica porque eu não a conhecia. Quero dizer algo do tipo, de onde você veio? Por que está aqui na cidade? Mas fico em silêncio, pois tenho a impressão de que ela não quer que eu diga nada. Quando não tem trânsito, 3 quilômetros demoram apenas 2 minutos, e 2 minutos não é muita coisa. Mas certamente parecem uma eternidade quando se está numa picape ao lado da garota com quem quase transou. E não teria sido uma transa gostosa. Tenho quase certeza de que teria sido uma transa rápida, desleixada, egoísta, do tipo não seria legal para ela. Quero me desculpar, mas não sei pelo que eu me desculparia e não quero. Que ela ache que estou arrependido. A única coisa que lamento é o fato de ela estar indo para a casa dela e não para a minha. Eu moro ali, diz ela, apontando para o paradise e a parmentes. Não venho com muita frequência para esta área da cidade. Fico em direção oposta à minha casa, então raramente passo por esta rua. Na verdade, achava que este lugar tinha sido expropriado. Paro no estacionamento, e queria desligar o motor e abrir a porta para ela, mas ela sai da picape antes mesmo de eu desligá-lo. Valeu pela carona, diz ela. E pelo café. Ela fecha a porta e se vira como se devêssemos nos despedir assim. Abro a porta. Ei! Peraí! Ela para, mas só se vira quando me aproximo. Está com os braços ao redor do corpo, mordendo os lábios, arranhando nervosamente o braço. Ela me olha. Você não precisa dizer nada. Como assim? Quero dizer. Eu sei o que foi aquilo. Ela gesticula na direção da minha picape. Não precisa pedir meu telefone. Eu nem tenho telefone. Como ela sabe o que foi aquilo? Nem eu sei o que foi aquilo. Minha mente ainda está tentando assimilar tudo. Talvez eu devesse lhe perguntar. O que foi aquilo? O que significa aquilo? Pode acontecer de novo? Estou num território desconhecido. Já tive ficadas de uma noite só, mas tudo era discutido e combinado antes do sexo. E sempre acontecia em uma cama ou algo assim. Mas com ela a pegação simplesmente rolou e depois foi interrompida e aconteceu logo num beco. Estou me sentindo um babaca. Não faço ideia do que dizer. Não sei onde pôr as mãos, porque sinto como se eu devesse abraçá-la para me despedir, mas agora parece que ela não quer que eu chegue perto. Coloco as mãos nos bolsos da calça. Quero te ver de novo. Não estou mentindo. Seus olhos desviam dos meus e se voltam para o prédio. Eu não. Ela suspira e depois diz simplesmente não obrigada. Ela responde com tanta educação que nem consigo me chatear. Fico parado diante do seu prédio enquanto a observo se afastar até ela subir a escada e entrar em um apartamento e eu não conseguir mais vê-la. Ei, ainda assim, continuo parado no mesmo lugar porque acho que estou chocado. Ou ao menos abalado. Não sei nada sobre ela, mas faz muito tempo que não conheço alguém tão intrigante assim. Quero lhe fazer mais perguntas. Ela nem chegou a responder a única pergunta que fiz sobre sua vida. Quem diabos é ela? Porque sinto que preciso descobrir mais a seu respeito. Capítulo 7 Kenna Querido Scott, quando as pessoas dizem que o mundo é pequeno, elas não estão brincando. É minúsculo. Microscópico. Super lotado. Só estou te dizendo isso porque sei que você não vai poder realmente ler estas cartas, mas vi a picape de leder hoje à noite e achei que fosse chorar. Na verdade, eu já estava chorando. Porque ele tinha dito o nome dele e percebi quem ele era e eu estava o beijando e me senti tão culpada que saí correndo envergonhada e quase tive um ataque de pânico. Mas enfim. Aquela maldita picape. Não acredito que ele ainda a tem. Ainda me lembro da noite em que você chegou nela para me buscar na primeira vez em que a gente saiu. Dei uma risada porque era um laranja tão berrante e eu não conseguia imaginar que tipo de pessoa escolheria aquela cor de propósito. Já te escrevi mais de 300 cartas e só hoje, ao dar uma olhada nelas, percebi que nenhuma conta os detalhes do momento em que nos conhecemos. Escrevi sobre o nosso primeiro encontro, mas nunca mencionei a primeira vez que nos vimos. Eu estava trabalhando como caixa do dólar desse. Foi o primeiro emprego para o qual me candidatei depois que saí de Denver. Eu não conhecia ninguém, mas isso não me incomodava. Era um estado novo e uma cidade nova, e ninguém tinha nenhuma ideia preconcebida em relação a mim. Ninguém conhecia minha mãe. Quando você entrou na minha fila não te notei de imediato. Eu raramente olhava os clientes, especialmente se fossem rapazes da mesma faixa etária que eu. Até aquele momento, os rapazes da minha idade só tinham me decepcionado. Achei que talvez eu devesse me sentir atraída por homens mais velhos, ou talvez até por mulheres. Pois nenhum rapaz da minha idade tinha feito com que eu me sentisse bem em relação a mim mesma. Entre as cantadas na rua e as expectativas relacionadas a sexo, eu tinha perdido completamente a fé na população masculina da minha geração. Era uma loja pequena e tudo lá dentro custava apenas um dólar, então as pessoas costumavam encher os carrinhos de coisas. Você entrou na fila com apenas um prato raso. Me perguntei que tipo de pessoa compra somente um prato. A maioria das pessoas espera receber amigos em casa de vez em quando, ou pelo menos espera que isso aconteça. Mas comprar um único prato dava a impressão de que, você achava que ia sempre comer sozinho. Passei o prato e o embrulhei antes de colocá-lo numa sacola e entregá-la a você. Foi somente quando você entrou na minha fila pela segunda vez, alguns minutos depois, que finalmente olhei para o seu rosto. Você ia comprar outro prato raso. Fiquei me sentindo melhor por você. Passei o prato, você me deu o seu dólar e uns trocados, eu entreguei a sacola, e foi então que você sorriu. Você me conquistou naquele momento, mas nem deve ter percebido. Foi como se o seu sorriso tivesse me coberto de afeto. Era perigoso e confortável, e eu não sabia o que fazer com aqueles sentimentos, então desviei o olhar. Dois minutos depois, você estava na fila outra vez com o terceiro prato. Passei o prato. Você pagou. Fiz o embrulho e lhe entreguei a sacola, mas desta vez eu disse alguma coisa. Volte sempre, falei. Você sorriu e disse. Se você insiste. Você deu a volta no caixa e foi de novo para o corredor onde ficavam os pratos. A minha fila estava vazia, então fiquei observando até você reaparecer com o quarto prato e trazê-lo até o caixa. Passei o prato e disse. Sabia que pode comprar mais de um produto de cada vez? Sabia, respondeu você. Mas só preciso de um único prato. Então por que está comprando quatro? Por que estou criando coragem para te chamar para sair comigo? Eu estava torcendo para que fosse isso. Entreguei a sacola, querendo que seus dedos tocassem os meus. E tocaram. A sensação foi exatamente como imaginei, como se nossas mãos fossem magnéticas. Tive que me esforçar muito para afastar minha mão da sua. Tentei parecer indiferente ao seu flerte, pois era o que eu sempre fazia com os homens, então respondi. Os funcionários da loja não podem sair com clientes. Não havia nenhuma firmeza nem verdade na minha voz, mas acho que você gostou do jogo que estávamos fazendo e respondeu. Tudo bem. Preciso só de um minutinho para corrigir a situação. Você foi até o outro caixa da loja, a apenas alguns metros de distância, e te ouvi dizer. Preciso devolver estes pratos por favor. A outra funcionária estava ao telefone com um cliente durante suas quatro idas ao caixa, então não sei se ela sabia que você estava brincando. Ela me olhou do caixa e fechou a cara. Dei de ombros, como se eu não tivesse uma explicação para o rapaz com quatro notas fiscais diferentes para quatro pratos. E então me virei de costas para atender outro cliente. Alguns minutos depois, você voltou para minha fila e pôs um comprovante de devolução no balcão. Não sou mais cliente. E agora? Peguei o comprovante, fingindo lê-lo com cuidado. Devolvi-o para você e lhe disse. Saio do trabalho às 19 horas. Eu devia ter dito 18 horas, pois terminei largando mais cedo. Passei a hora extra na loja ao lado comprando uma roupa nova. Quando deu 19 horas e 20 você ainda não tinha chegado, eu desisti, e já estava indo para o meu carro no momento em que seu carro entrou em disparada no estacionamento e parou do meu lado. Você abaixou o vidro e disse. Desculpe o atraso. Sempre me atraso, então quem sou eu para julgar o atraso de alguém, mas te julguei com base na sua picape. Achei que talvez você fosse louco ou omitido. Era uma Ford F-250 antiga, com cabine dupla espaçosa, e o laranja mais horroroso que eu tinha visto na vida. Curtia a picape. Não sabia se eu estava dizendo a verdade ou mentindo. Era uma picape tão feia que a odiei. Mas como era tão feia, adorei o fato de você ter ido me buscar nela. Não é minha. É do meu melhor amigo. Meu carro está na oficina. Fiquei aliviada quando soube que não era sua, mas também um pouco decepcionada porque achei a cor bem divertida. Você gesticulou para que eu entrasse. Parecia estar orgulhoso e cheirava aquelas bengalinhas doces de Natal. É por isso que está atrasado? Seu carro quebrou? Você balançou a cabeça e disse. Não. Tive que terminar com minha namorada. Virei bruscamente a cabeça na sua direção. Você tem namorada? Não mais. Você me olhou com uma expressão encabulada. Mas tinha quando me convidou para sair? Tinha. Mas assim que comprei o terceiro prato percebi que ia terminar com ela. Já estava mais do que na hora. Você disse e prosseguiu. Faz um tempo que a gente queria isso. Só estávamos em uma posição confortável demais para terminar. Você ligou a seta, entrou num posto e se aproximou de uma bomba de combustível. Minha mãe adora ela. Vai ficar triste. As mães não costumam gostar muito de mim, admiti, ou talvez fosse um alerta. Você sorriu. Dá para entender. As mães preferem imaginar os filhos com meninas com cara de boazinha. Uma mãe não se sentiria à vontade com alguém tão sensual como você. Eu não ia me ofender com um cara me chamando de sensual. Naquele dia, me esforcei para ficar sensual. Gastei uma grana com o sutiã e com a camiseta decotada que eu tinha comprado 30 minutos antes, com o objetivo de deixar meus seios parecendo silicone. Gostei do elogio. Mesmo que você estivesse sendo um pouco... indelicado. Enquanto você enchia o tanque da picape do seu amigo, fiquei pensando na garota com cara de boazinha cujo coração você tinha acabado de partir só porque aceitei sair com você. E naquele momento me senti meio que como uma víbora. Mas apesar de me sentir uma víbora, não quis cair fora. Estava gostando tanto da sua energia que senti vontade de me enroscar em você e nunca mais soltar. Quando Ledger disse o nome dele bem nos meus lábios mais cedo, quase respondi, o Ledger do Scott. Mas a pergunta teria sido inútil, pois eu soube que ele era o seu Ledger na mesma hora. Quantos Ledgeros existem por aí? Nunca conheci nenhum outro. Me senti sobrecarregada com tantos questionamentos, mas Ledger me beijou e aquilo me partiu no meio, pois eu também queria beijá-lo, mas, mais do que isso, queria fazer perguntas sobre você. Queria dizer. Como Scott era quando criança? O que você gostava nele? Ele falou de mim alguma vez? Ainda tem contato com os pais dele? Você conheceu minha filha? Pode me ajudar a encaixar todas as peças, da minha vida destruída? Mas não consegui dizer nada porque seu melhor amigo estava com a língua escaldante dele na minha boca e parecia estar marcando a ferro quente a palavra traidor em mim. Não sei porque senti como se estivesse te traindo. Faz cinco anos que você está morto, e beijei o agente penitenciário, então você nem foi o último cara que beijei. Mas o beijo no agente não me deu a sensação de que eu estava te traindo. Talvez porque ele não fosse o seu melhor amigo. Ou talvez eu tenha me sentido como uma traidora por realmente ter sentido o beijo de Ledger. Ele se espalhou por todo o meu corpo, da mesma forma como seus beijos faziam, mas eu também estava me sentindo uma traidora ou uma mentirosa ou uma imprestável, porque Ledger não fazia ideia de quem eu era. Para Ledger, ele estava sendo beijado por uma garota passageira que ele passará a noite encarando. Para mim, eu estava sendo beijada pelo barmim gato cujo melhor amigo tinha morrido por minha causa. Tudo explodiu. Parecia que eu estava sendo estilhaçada. Estava deixando Ledger me tocar sabendo muito bem que caso soubesse quem eu era, ele provavelmente iria preferir me esfaquear. Quando me afastei de seu beijo, a sensação era que eu estava tentando apagar um incêndio florestal com uma bomba atômica. Eu queria me desculpar, queria fugir. Achei que eu fosse desmoronar quando pensei que Ledger provavelmente te conhecia melhor do que eu. Odiei perceber que o único cara com quem eu esbarrara nesta cidade era o único cara que eu deveria evitar. Ledger, no entanto, não se afastou quando chorei. Ele fez o que você teria feito. Pôs os braços ao meu redor e me deixou ficar como eu precisava ficar. E foi tão bom, porque ninguém me abraçava daquele jeito desde você. Fechei os olhos e fingi que seu melhor amigo era meu aliado. Que ele estava do meu lado. Fingi que ele estava me abraçando apesar do que eu fizera com você e também que ele queria me ajudar a ficar bem. Também deixei aquilo acontecer porque esse Ledger está de volta aqui na cidade e se ele ainda dirige a mesma picape em que te conhece. Tantos anos atrás, isso significa que ele gosta de rotina. E é bem, provável que nossa filha faça parte da rotina dele. Será que estou a uma pessoa de distância de Dean? Se pudesse ver as páginas em que estou escrevendo esta carta, você veria as manchas de lágrimas. Parece que chorar é a única coisa que ainda sei fazer bem na vida. Chorar e tomar decisões ruins. E óbvio, também sou boa em escrever poemas ruins pra você. Vou encerrar com um que compus no ônibus, quando estava voltando para esta cidade. Tem uma filha que nunca abracei. Ela tem um nome que nunca gritei. Ela tem uma mãe que nunca beijou. Ela tem uma mãe que já fracassou. Com amor, Kenna. Capítulo 8 Ledger Não estacionei na garagem quando cheguei ontem à noite. Dean gosta de acordar e olhar pela janela de manhã para conferir que estou em casa. E quando deixa a picape na garagem, Grace diz que Dean fica triste. Moro na frente deles desde que Dean tinha oito meses. Mas se eu não contar os anos em que saí desta casa para morar em Denver, tecnicamente morei nela minha vida inteira. Meus pais não moram aqui há anos, embora os dois estejam dormindo no quarto de hóspedes neste momento. Eles compraram o trailer quando meu pai se aposentou, e agora viajam pelo país. Comprei a casa deles quando voltei para cá, e então eles se organizaram e partiram. Imaginei que aquilo duraria no máximo um ano, mas agora já faz mais de quatro anos e eles não deram nenhum sinal de que vão desacelerar. Queria apenas que eles tivessem me avisado antes de chegarem. Talvez eu devesse instalar um aplicativo de GPS no celular deles, assim eu teria alguma espécie de alerta no futuro. Não que eu não goste das visitas deles, mas seria legal poder me preparar para recebê-los. É por isso que vou instalar um portão na minha casa nova. Um dia. Está tudo lento porque Romain e eu estamos fazendo sozinhos boa parte do trabalho. Todos os domingos, entre o nascer e o pôr do sol, estou em Xexiriride com Romain trabalhando na casa. Contratei outras pessoas para a parte mais difícil, mas nós dois completamos sozinhos boa parte da construção. Após dois anos de domingos trabalhando, a casa finalmente está começando a tomar forma. Acho que em uns seis meses me mudo para lá. Para onde está indo? Eu me viro quando chego à porta da garagem. Meu pai está parado na frente do quarto de hóspedes. De cueca. Jim tem um jogo de beisebol. Vocês querem ir? Não. Estou com muita ressaca para lidar com crianças hoje, e precisamos mesmo voltar para a estrada. Vocês já vão? A gente volta daqui algumas semanas. Meu pai me abraça. Sua mãe ainda está dormindo, mas eu aviso que você mandou tchau para ela. Se vocês me avisassem antes da próxima visita, de repente eu poderia tirar uma folga no trabalho. Meu pai balança a cabeça. Que nada a gente gosta de ver a surpresa na sua cara quando chegamos sem avisar. Ele entra no banheiro e fecha a porta. Passo pela garagem e vou até a casa de Patrick e Grace do outro lado da rua. Espero que Jim não esteja muito falante, pois minha concentração vai estar uma merda hoje. Só consigo pensar na garota de ontem e no quanto quero vê-la outra vez. Será que seria estranho deixar um bilhete na porta dela? Bato a porta da frente de Patrick e Grace e entro. Entramos tanto nas casas uns dos outros que depois de um certo tempo cansamos de dizer. Está aberta. As portas sempre estão abertas. Grace está na cozinha com Jim, que está sentada no meio da mesa de pernas cruzadas e com uma tigela cheia de ovos no colo. Ela nunca se senta em cadeiras. Está sempre em cima das coisas, como o encosto do sofá, o balcão da cozinha, a mesa da cozinha. Ela gosta de escalar. Você ainda está de pijama, dê. Pego a tigela com ovos e aponto para o corredor. Vá se vestir, a gente tem que sair. Ela corre até o quarto para vestir o uniforme de beisebol. Achei que a partida fosse às 10 horas, diz Grace. Eu teria arrumado ela. É às 10 horas. Mas ficamos de levar o Gatorade, então preciso passar no mercado e depois buscar Roman na casa dele. Eu me apoio no balcão e pego uma tangerina. Descasco-a enquanto Grace liga o lava-louça. Ela sopra uma mecha de cabelo para afastá-la do rosto. Ela está querendo um playground, diz ela. Um daqueles enormes, como o que você tinha no seu quintal. A amiga dela, Nila, da escola, ganhou um. E você sabe que a gente não consegue negar. Ela vai fazer 5 anos. Eu ainda tenho o meu. Tem? Onde está? Está desmontado, mas posso ajudar Patrick a montar. Não deve ser tão difícil. Acha que ainda está bom? Estava quando eu desmontei. Não digo que foi por causa de Scott que o desmontei. Depois que ele morreu me aborrecia toda vez que o via. Coloco outro gomo de tangerina na boca e redireciono meus pensamentos. Nem acredito que ela já vai fazer 5 anos. Grace suspira. Pois é, surreal. E injusto. Patrick aparece na cozinha e bagunça meu cabelo como se eu não tivesse quase 30 anos nem fosse 8 centímetros mais alto. E aí garoto? Ele estende o braço na minha direção e pega uma das tangerinas. Grace avisou que não vamos conseguir ir ao jogo hoje? Ainda não, diz Grace. Ela revira os olhos e sua expressão irritada se volta para mim. Minha irmã está no hospital. É uma cirurgia letiva, ela está bem, mas precisamos passar na casa dela para alimentar os gatos. O que ela vai fazer desta vez? Grace balança a mão na direção do próprio rosto. Alguma coisa nos olhos. Quem é que sabe? Ela é 5 anos mais velha do que eu, mas parece 10 anos mais nova. Patrick cobre a boca de Grace. Deixa disso. Você é perfeita. Grace ri e afasta a mão dele. Nunca vi os dois brigarem. Nem mesmo quando Scott era pequeno. Meus pais encrencam muito um com o outro e em grande parte é de brincadeira, mas nunca vi Grace e Patrick brigarem desde que os conheci 20 anos atrás. É isso que eu quero. Um dia. Mas ainda não tenho tempo para isso. Trabalho demais e parece que aos poucos estou chegando ao meu limite. Se, quero ficar com uma garota por tempo bastante para ter o que Patrick e Grace tem preciso mudar. Ledger. Grita Jean do quarto dela. Vem me ajudar. Ando pelo corredor para ver do que ela está precisando. Ela está ajoelhada dentro do closet, remexendo nas coisas. Não estou achando a outra bota. Preciso da minha bota. Ela está segurando uma bota de cowboy vermelha e procurando a outra. Por que precisa da bota? Você precisa é das suas chuteiras. Não quero usar chuteiras hoje. Quero usar minhas botas. As chuteiras estão do lado da cama, então as pego. Não dá para jogar beisebol de bota. Suba aqui na cama que eu te ajudo a pôr as chuteiras. Ela se levanta e arremessa a segunda bota vermelha na cama. Achei. Ela dá uma risadinha, sobe na cama e começa a calçar as botas. D, hein? É beisebol. Ninguém usa botas para jogar beisebol. Eu uso. Vou usar botas hoje. Não, você não pode. Eu me interrompo. Não tenho tempo de discutir com ela e sei que quando chegar ao campo e vir todas as outras crianças de chuteira, ela vai me deixar tirar suas botas. Ajudo a calçá-las e levo as chuteiras enquanto a carrego para fora do quarto. Grace nos encontra na porta e entrega uma caixinha de suco para D, hein? Divirta-se. Ela beija a bochecha de D, hein? E depois seus olhos se voltam para as botas da menina. Melhor nem perguntar. Digo enquanto abro a porta da casa. Tchau, vovó. Diz D, hein? Patrick está na cozinha. E quando Jim não se despede dele, ele vem até nós pisando com força, dramaticamente. E o popó? Patrick queria ser chamado de vovô quando Jim começou a falar. Mas por algum motivo, ela chamava Grace de vovó e Patrick de popó. E era tão engraçado que eu e Grace repetimos a palavra até ela pegar. Tchau, popó. Fala Jim rindo. Talvez a gente não volte antes de vocês, diz Grace. Você se incomoda em ficar com ela se a gente ainda não estiver aqui? Não sei porque Grace sempre me pergunta isso. Nunca respondi que não. Nunca vou responder que não. Sem pressa. Almoço com ela em algum lugar. Põe o Jim no chão quando saímos da casa. McDonald's. Diz ela. Não quero McDonald's. Respondo enquanto atravessamos a rua na direção da minha picape. Drive-thru do McDonald's. Abro a porta de trás da picape e ajudo a se sentar no assento de elevação. Que tal comida mexicana? Nada disso. McDonald's. E chinesa? Faz tempo que não comemos comida chinesa. McDonald's. Vamos fazer o seguinte. Se você calçar as chuteiras quando chegarmos ao jogo, a gente come McDonald's. A fivela o cinto de segurança dela. Ela balança a cabeça. Não, quero ficar de bota. E nem quero almoçar mesmo. Estou cheia. Na hora do almoço você vai estar com fome. Não vou comer um dragão. Vou ficar cheia pra sempre. Às vezes me preocupo com todas essas histórias que Jim nos conta, mas... Ela é tão convincente que fico mais impressionado do que apreensivo. Não sei com que idade a criança deve conseguir saber a diferença entre mentir e usar a imaginação, mas vou deixar isso para Grace e Patrick. Não quero reprimir a parte dela de que mais gosto. Levo a picape até a rua. Você comeu um dragão? Um dragão inteiro? É, mas foi um dragão bebê. É por isso que ele coube na minha barriga. Onde você achou um dragão bebê? No Walmart. O Walmart vende dragões bebês? Ela me explica que o Walmart vende dragões bebês, mas que é preciso ter um cupom especial e que somente crianças podem comê-los. Quando chegamos à casa de Romain, ela já está me explicando como eles devem ser cozinhados. Com sal e shampoo, diz ela. A gente não pode comer shampoo. Mas a gente não come o shampoo. Ele só é usado para cozinhar o dragão. Ah, tá. Como eu sou besta. Romain entra na picape e parece tão entusiasmado quanto alguém indo para um enterro. Ele odeia os dias de beisebol e nunca gostou de crianças. Ele só me ajuda a treiná-las porque nenhum dos outros pais topou. E como ele é meu funcionário, inclui o treino como parte do seu trabalho. Ele é a única pessoa que conheço que é paga para participar de uma escolinha de beisebol, mas não parece se sentir culpado por isso. Oi, Romain. Cantarola Dean do banco de trás. Só tomei uma xícara de café. Não fale comigo. Romain tem 27 anos. Mas ele e Dean se encontraram no meio do caminho e os dois se comportam como se tivessem 12 anos pela maneira como se tratam com amor e ódio ao mesmo tempo. Dean começa a dar tapinhas no encosto de cabeça do banco dele. Acorda aí, acorda aí, acorda aí. Romain vira a cabeça até me encarar. Todas essas bobagens que você faz para ajudar as criancinhas no seu tempo livre não vão te beneficiar em nada na vida após a morte, pois a religião é uma construção social criada por sociedades que queriam regular o povo. Então o paraíso é um conceito. A gente podia estar dormindo neste exato momento. Caramba! E antes do café, como é que você fica? Saio da entrada da casa dele. Se o paraíso é um conceito, o que é um inferno? Um campo de beisebol. Capítulo 9 Kena Já passei em seis lugares diferentes atrás de um emprego, e ainda não são nem dez horas. Foi a mesma coisa em todos eles. Alguém me entregou um formulário, perguntou sobre a minha experiência, fui obrigada a dizer que não tinha nenhuma. Fui obrigada a explicar o porquê. Então a pessoa se desculpa, mas não antes de me olhar dos pés à cabeça. Sei o que ela está pensando. É a mesma coisa que Ruth, a proprietária do meu apartamento, disse ao me ver pela primeira vez. Não achava que você fosse ser assim. As pessoas acham que as mulheres que já foram presas têm uma aparência específica, que nos comportamos de uma maneira específica. Mas somos mães, esposas, filhas, humanas. E tudo que queremos é uma única oportunidade, cacete. Só uma. O sétimo lugar onde tento é o mercado. Fica um pouco mais longe do meu apartamento do que eu gostaria, quase quatro quilômetros de distância, mas já esgotei todas as outras opções entre este mercado e o meu prédio. Estou suada quando entro no estabelecimento, então vou ao banheiro para... jogar uma água no rosto. Estou lavando as mãos na pia quando uma mulher baixinha de cabelos pretos e brilhantes entra. Ela não entra na cabine, apenas se recosta na parede e fecha os olhos. Está usando um crachá com o nome dela, Amy. Ao abrir os olhos, ela percebe que estou encarando seus sapatos. É um par de mocassins com contas brancas e vermelhas formando um círculo em cima. Curtiu? Pergunta a ela, erguendo o pé e o inclinando de um lado a... Outro? Curti. São lindos. É minha avó quem faz. Eles pedem que a gente use tênis aqui, mas o gerente geral nunca falou nada dos meus sapatos. Acho que ele tem medo de mim. Olho para os meus tênis enlameados. Dou um passo para trás, horrorizada. Não percebi que estava andando por aí com sapatos tão sujos. Não posso me candidatar para um emprego desse jeito. Tiro um deles e começo a lavá-lo na pia. Estou me escondendo, diz a mulher. Não costumo ficar de bobeira em banheiros, mas tem uma senhora no mercado que sempre reclama de tudo, e francamente, não estou a fim de lidar com as bobagens dela hoje. Tenho uma filha de dois anos e ela não pregou os olhos esta noite, e eu queria muito ter avisado que não ia conseguir vir por estar doente. Mas sou gerente de turno e gerentes de turno não faltam por causa de doença. A gente vem. E se esconde no banheiro. Ela sorri. Exatamente. Troco de sapato e começo a lavar o outro. Sinto um nó na garganta ao dizer. Vocês estão contratando? Estou atrás de um emprego. Estamos, mas não acho que seja o tipo de trabalho que te interessaria. Ela não deve ter percebido o desespero estampado no meu rosto. É para qual vaga? Empacotador. Não é tempo integral, mas costumamos deixar essas vagas abertas para adolescentes com necessidades especiais. Ah, bem, não quero tirar o emprego de ninguém. Não, não é isso, diz ela. É que não temos muitos candidatos porque a carga horária é pequena, mas estamos mesmo precisando de alguém para trabalhar aqui em meio período. São umas 20 horas por semana. Talvez o pagamento nem cubra meu aluguel, mas se eu trabalhar duro, de repente consigo ser promovida. Posso fazer isso até alguma pessoa com necessidades especiais aparecer. Estou precisando muito de grana. M me olha dos pés à cabeça. Por que está tão desesperada? O salário é uma merda. Calço o sapato novamente. Eu, um, amarro o sapato, enrolando para não fazer a confissão inevitável. Acabei de sair da prisão. Digo com rapidez e confiança, como se isso não me incomodasse tanto quanto incomoda. Mas eu não. Eu posso fazer esse trabalho. Não vou decepcionar você nem causar nenhum problema. M me solta uma gargalhada. É uma gargalhada alta, mas ao ver que eu não ri, ela cruza os braços por cima do peito e inclina a cabeça. Ah, merda. Está falando sério? Faço que sim. Estou. Mas se for contra as normas daqui, eu entendo mesmo. Não tem problema. Ela faz um gesto com a mão, como se fizesse pouco caso da frase. E a gente nem tem normas por aqui. Não somos uma rede, podemos contratar quem quisermos. Sendo bem sincera, sou obcecada por Orange is the New Black, então se você prometer me contar quais partes da série são mentira, eu te dou um formulário para preencher. Eu poderia chorar. Em vez disso, dou um sorriso falso. Já ouvi tantas piadas sobre essa série. Pelo jeito, preciso vê-la. M joga a cabeça para trás. Ah, com certeza. Com certeza. Melhor série, melhor elenco. Vem comigo. Acompanho A até o balcão de atendimento ao cliente, na parte da frente do mercado. Ela vasculha uma gaveta, encontra um formulário e o entrega para mim junto de uma caneta. Se preencher enquanto está aqui, posso incluí-la no treinamento para novos funcionários da segunda-feira. Pego o formulário e quero lhe agradecer, abraçá-la, dizer que ela está mudando minha vida. No entanto, apenas sorrio e levo o formulário em silêncio até um banco perto da entrada do mercado. Preencho meu nome completo e ponho aspas em torno do meu nome do meio, para saberem que prefiro ser chamada de Nicole. Não posso usar um crachá com o nome Kena nesta cidade. Alguém vai me reconhecê-lo. E a fofoca vai começar. Estou na metade da primeira página quando sou interrompida. Oi? Aperto com força a caneta quando ouço sua voz. Levanto a cabeça, devagar, e Ledger está na minha frente com o carrinho cheio de uns doze. Engradados de Gatorade. Viro o formulário, esperando que ele não tenha conseguido ler meu nome. Engulo a seco e tento parecer estar com um humor mais estável do que todos os meus humores que ele testemunhou ontem. Gesticulo na direção dos engradados de Gatorade. Noite especial no bar hoje? Ele parece ser tomado por um discreto alívio, como se estivesse esperando que eu fosse mandá-lo à merda. Ele encosta num dos engradados. Sou treinador numa escolinha de beisebol. Desvio o olhar, porque sua resposta me constrange por algum motivo. Ele não parece ser treinador em uma escolinha de beisebol. Que mães de sorte. Ah não. Ele é treinador em uma escolinha. Será que tem filhos? Filhos e esposa? Será que eu quase transei com um treinador casado? Encaixa a caneta na parte de trás da prancheta. Você é, hum, você é casado, né? O sorriso dele sugere que não. Ele nem precisa dizer, mas balança a cabeça e afirma. Sou solteiro. Ele aponta para a prancheta no meu colo. Vai tentar. Conseguir emprego aqui? Pois é. Dou uma olhada no balcão de atendimento ao cliente, e M está me encarando. Preciso tanto desse emprego. Mas desse jeito posso dar a impressão de que um barman gato pode me distrair durante o trabalho. Desvio a vista e me pergunto se o fato de Ledger ter parado aqui não está atrapalhando minhas chances de conseguir o trabalho. Viro a prancheta. Mas a inclino para que ele não consiga ver meu nome. Começo a preencher meu endereço, torcendo para que ele vá embora. Ele não vai. Empurra o carrinho para o lado, dando passagem para um cara, encosta o ombro direito na parede e diz, eu estava torcendo para te encontrar de novo por aí. Não vou fazer isso agora. Não vou enganá-lo quando ele não faz ideia de quem eu sou. Também não vou arriscar este emprego por estar socializando com clientes. Você pode ir embora? Sussurro, mas alto o bastante para que ele consiga ouvir. Ele franze a testa. Fiz algo errado? Não, é que preciso mesmo terminar isto aqui. Ele tensiona a mandíbula e se afasta da parede. É que você está agindo como se estivesse com raiva, e estou me sentindo meio mal por causa de ontem à noite. Eu estou bem. Olho de novo para o balcão de atendimento ao cliente, e M continua me encarando. Volto o olhar para leder e imploro. Preciso muito deste emprego. E neste momento minha possível chefe está olhando para cá sem parar, e não quero ofender. Mas você tem um monte de tatuagens e cara de encrinqueiro, e ela precisa ter certeza de que não vou causar nenhum problema. Não ligo para o que aconteceu ontem à noite. Foi mútuo. Não foi nada demais. Ele faz que sim lentamente com a cabeça e segura a barra do carrinho. Não foi nada demais, repete ele parecendo ofendido. Me sinto mal por um instante, mas não vou mentir para ele. Ele pôs a mão dentro da minha calça, e se não tivéssemos sido interrompidos, provavelmente teríamos transado. Na picape dele. Como é que isso poderia ter sido maravilhoso? Mas ele tem razão. Não posso dizer que não foi nada demais. Nem consigo olhá-lo sem encarar sua boca. Ele beija bem. E isso está mexendo com minha cabeça, porque neste momento tenho muitas coisas mais importantes acontecendo na minha vida do que sua boca. Ele fica parado por mais alguns segundos e depois põe a mão dentro de uma sacola no carrinho. Tira de lá uma garrafa marrom. Comprei caramelo. Caso você volte. Ele joga a garrafa de volta no carrinho. Enfim. Boa sorte. Ele parece constrangido ao se virar e sair do mercado. Tento continuar preenchendo o formulário, mas agora estou tremendo. Parece que tem uma bomba amarrada ao meu corpo e que ela começa a fazer a contagem regressiva na presença de Ledger, ficando cada vez mais perto de explodir em cima dele, revelando todos os meus segredos. Termino de preencher o formulário, mas minha letra saiu desleixada por causa do tremor das minhas mãos. Quando volto ao atendimento ao cliente e, o entrego a Amy, ela pergunta. Aquele era seu namorado? Eu me faço de boba. Quem? Ledger Ward. Ward? O nome do bar é Vardes. Ele é dono do bar? Balanço a cabeça, respondendo a pergunta de Amy. Não, a gente mal se conhece. Que pena. Ele virou um rapaz disputado por aqui desde que ele e Leia terminaram. Ela fala como se eu devesse saber quem é Leia. Imagino que numa cidade deste tamanho, a maioria das pessoas se conhece. Olho para a porta por onde Ledger saiu. Não estou querendo um rapaz disputado. Só um emprego mesmo. Amy rie e depois analisa meu formulário. Você cresceu aqui? Não, sou de Denver. Vim fazer faculdade aqui. É mentira. Nunca cursei uma faculdade, mas tem uma universidade aqui na cidade e eu planejava estudar nela em algum momento. Mas isso nunca chegou a acontecer. Ah, é? Em que você se formou? Não terminei o curso. Foi por isso que voltei, minto. Vou fazer a rematrícula no próximo semestre. O emprego é perfeito para isso. Podemos organizar seus horários em função das suas aulas. Esteja aqui na segunda-feira às 8 horas para o treinamento. Tem carteira de motorista? Faço que sim. Tenho, eu trago. Não menciono o fato de que consegui minha carteira de volta no mês passado, depois de meses tentando reverter a suspensão. Obrigada. Tento agradecer com o mínimo de entusiasmo possível na voz, mas até agora as coisas estão dando certo. Arranjei um apartamento e agora, um emprego. Agora só preciso encontrar minha filha. Eu me viro para ir embora, mas Amy diz. Espera. Não quer saber quanto vai ganhar? Ah, é. Quero sim. Salário mínimo. É ridículo, eu sei. Não sou dona do mercado, senão eu aumentaria. Ela se inclina para a frente e abaixa a voz. Sabia que você provavelmente conseguiria um emprego na Loves? Eles pagam o dobro. Disso para quem está começando. Tentei me candidatar pela internet na semana passada. Eles não me aceitam por causa dos meus antecedentes criminais. Ah, que pena. Bem, então nos vemos na segunda. Antes de ir embora, encosto o punho no balcão e faço uma pergunta que provavelmente não deveria fazer. Só mais uma coisa. Sabe o cara com quem eu estava conversando? O Ledger? Ela ergue a sobrancelha, curiosa. O que tem ele? Ele tem filhos? Só uma sobrinha, ou algo assim? Às vezes ela vem com ele. É bonitinha, mas tenho quase certeza de que ele é solteiro e não tem filhos. Uma sobrinha? Ou talvez a filha do seu melhor amigo falecido? Ele vem fazer compras aqui com a minha filha? Consigo dar um sorriso forçado em meio ao turbilhão de emoções que de repente começam a espiralar dentro de mim. Agradeço a ela mais uma vez, mas depois saio apressada na esperança de que por algum milagre, a picape, de Ledger ainda esteja lá fora e que minha filha esteja dentro do carro com ele. Dou uma olhada no estacionamento, mas ele já foi embora. Sinto um, aperto no peito, mas ainda consigo sentir a adrenalina disfarçada de esperança me percorrendo. Agora sei que ele é treinador numa escolinha de beisebol e que Dean muito provavelmente joga no time dele, porque qual outro motivo ele teria para ser treinador? Se não tem filhos? Penso em ir direto para o campo de beisebol, mas isso é algo que precisa ser feito da maneira certa. Antes preciso falar com Patrick e Grace. Capítulo 10 Ledger Estou no banco do campo tirando o equipamento da bolsa quando o grade desliza os dedos por entre a grade de arame, segurando-a. E aí? Quem era ela? Finjo não saber do que ele está falando. Quem era quem? A garota que estava na sua picape ontem à noite. Os olhos de grade estão vermelhos. Parece que a mudança para o turno noturno está cobrando seu preço. Era uma cliente. Eu estava apenas dando uma carona para ela. Whitney, esposa de grade, está ao seu lado. Pelo menos ela está sem o restante da brigada das mães, pois, pela forma como está me olhando, imediatamente percebo que todo o campo de beisebol já está falando sobre isso. Eu só aguento ser confrontado por um casal de cada vez. Grade disse que tinha uma garota na sua picape ontem. Olho para grade, que ergue as mãos como se sua esposa tivesse arrancado a informação dele. Não era ninguém, repito. Só estava dando uma carona para uma cliente. Quantas vezes vou precisar repetir isso hoje? Quem era ela? Pergunta Whitney. Ninguém que você conheça. A gente conhece todo mundo daqui, diz Grade. Ela não é daqui, digo. Talvez eu esteja mentindo. Talvez esteja dizendo a verdade. Não sei, pois, não sei quase nada a respeito da garota. A única coisa que sei é o gosto dela. Deixinha andou treinando a rebatida, diz Grade passando a falar do filho. Espera para ver o que ele está conseguindo fazer. Grade quer que todos os outros pais o invejem. Não consigo entender. A escolinha de beisebol é para ser divertida. Mas pessoas como ele trazem tanta competitividade para o esporte que o arruinam. Duas semanas atrás, Grade quase discutiu com o árbitro e provavelmente teria batido nele se Roman não o tivesse tirado do campo. Não sei se ficar tão esquentado por causa de uma partida de beisebol infantil pega bem para alguém. Mas ele leva muito a sério o desempenho do filho nos esportes. Já eu nem tanto. Às vezes me pergunto se é porque Dien não é minha filha. Se fosse, será que eu me aborreceria por causa de um jogo em que nem se marca a pontuação? Não sei se eu seria capaz de amar um filho biológico. Mais do que amo Dien, então duvido que eu fosse agir de outra maneira em relação ao desempenho dele nos esportes. Como fui jogador profissional de futebol americano, alguns pais presumem que sou mais competitivo. Mas lidei com técnicos competitivos a vida inteira. E aceitei treinar especificamente este time para impedir que algum babaca competitivo chegasse e servisse de mau exemplo para Dien. Era para as crianças estarem se aquecendo. Mas Dien está parada atrás do home plate enfiando bolas de beisebol na calça. Está com duas em cada bolso. E agora tentou enfiar uma terceira. Sua calça está começando a cair por causa do peso. Vou até ela e me ajoelho. Dê você não pode pegar todas as bolas. São ovos de dragão, diz ela. Vou plantar todos no meu jardim e deixar os dragões filhotes crescerem. Jogo uma bola de cada vez para Romã. Não é assim que os dragões crescem. A dragoa mãe tem que se sentar nos ovos. Não é para enterrá-los no jardim. Dien se curva para pegar uma pedrinha no chão e percebo que ela está com duas bolas enfiadas na parte de trás da camisa. Puxo sua camisa para fora da calça e as bolas caem aos seus pés. Chuto as para Romã. E eu, eu cresci dentro de um ovo? Pergunta ela. Não, Dê. Você é humana. Humanos não crescem em ovos. A gente cresce na... Paro de falar porque eu estava prestes a dizer, a gente cresce na barriga das nossas mães. Mas sempre tenho cuidado de evitar o tema pais e mães perto de Dien. Não quero que ela comece a me fazer perguntas as quais não posso responder. Onde a gente cresce? Pergunta ela. Em árvores. Merda. Ponho a mão no ombro de Dien e ignoro completamente a pergunta, porque não faço ideia do que Grace e Patrick lhe contaram sobre a origem dos bebês. Essa não é a minha praia. Eu não estava preparado para esta. Conversa. Chamo todas as crianças a irem para os bancos, e felizmente Dien se destrai com um colega e se afasta de mim. Dou um suspiro, aliviado por ter encerrado a conversa. Deixei Romã no bar para poupá-lo da ida ao McDonald's. E sim, estamos no McDonald's apesar de Dien não ter usado as chuteiras em nenhum momento da partida, pois comigo é mais comum ela conseguir exatamente o que quer do que o contrário. Escolha suas batalhas, dizem por aí. Mas o que acontece quando você não escolhe nenhuma? Não quero mais jogar beisebol, afirma Dien, do nada. Ela está mergulhando a batata frita no mel quando decide isso. O mel escorre pela sua mão. Tento fazer com que ela coma as batatas com ketchup porque é muito mais fácil de limpar, mas ela não seria Dien se não fizesse tudo da maneira mais difícil possível. Não gosta mais de beisebol? Ela balança a cabeça em negativa e lambe o punho. Tá bom. Mas temos só mais algumas partidas, e você se comprometeu com o time. O que é se comprometer? É quando você aceita fazer alguma coisa. Você aceitou fazer parte do time. Se sair no meio da temporada, seus amigos vão ficar tristes. Acha que, consegue aguentar o resto da temporada? Só se a gente puder comer no McDonald's depois de todas as partidas. Semi cerra os olhos na direção dela. Por que tenho a impressão de que você está me enrolando? O que significa enrolando? Pergunta ela. Significa que você está tentando me enganar para conseguir comer no McDonald's. Dien sorri e come a última batata. Ponho todo o nosso lixo na bandeja. Seguro sua mão para sair com ela da lanchonete e me lembro do mel. De tão grudentas, suas mãos estão mais parecidas com fita adesiva. É exatamente por isso que sempre deixo lenços umedecidos na picape. Alguns minutos depois, ela está no assento de elevação, com cinto afivelado, enquanto esfrego suas mãos e braços com o lenço umedecido. Ela diz, quando é que minha mãe vai comprar um carro maior? Ela tem uma minivan. Por que precisaria de um carro maior ainda? Não a vovó, corrige Dien. Minha mãe. Silar disse que minha mãe nunca vai para os meus jogos de beisebol, e eu respondi que ela vai quando comprar um carro maior. Paro de enxugar suas mãos. Ela nunca menciona a mãe. Só hoje, é a segunda vez que chegamos perto de ter essa conversa. Acho que é algo próprio da idade, mas não faço ideia do que Grace e Patrick lhe disseram sobre Kena, e realmente não sei por que ela está perguntando do carro da mãe. Quem te disse que sua mãe precisava de um carro maior? A vovó. Ela me disse que o carro da mamãe não era grande o bastante e que era por isso que eu morava com ela e com o popó. Que confuso. Balanço a cabeça e jogo os lenços sujos numa sacola. Bom, eu não sei. Pergunte a sua vovó. Fecha a porta e manda uma mensagem para Grace enquanto dou a volta na picape para ir até o lado do motorista. Por que Dien acha que a mãe dela não participa da vida dela por precisar de um carro maior? Estamos a alguns quilômetros de distância do McDonald's quando recebo uma ligação de Grace. Faço questão de não atender no Viva Voz. Oi, eu e Dien estamos voltando. É meu modo de avisar a Grace que não posso falar muita coisa. Grace inspira como se estivesse se preparando para dar uma explicação demorada à minha mensagem de texto. Então, na semana passada Dien me perguntou por que não mora com a mãe. Não soube o que dizer, então respondi que ela mora comigo porque o carro da mãe dela não é grande o bastante para caber todos nós. Foi a primeira mentira que me veio à mente. Fiquei em pânico, Ledger. Imagino. Nós planejamos contar. Mas como se conta para uma criança que a mãe dela foi presa? Ela nem sabe o que é uma prisão. Não estou julgando, digo. Só quero garantir que estamos em sintonia. Mas acho melhor pensarmos numa versão mais precisa da verdade. Eu sei. É que ela é tão pequena. E está começando a ficar curiosa. Eu sei. É que, se ela perguntar de novo, diga que vou explicar. Foi o que fiz? Prepare-se para as perguntas. Ótimo. Diz ela suspirando. Como foi o jogo? Foi bom. Ela usou as botas vermelhas e conseguiu comer no McDonald's. Grace dá uma risada. Você é uma olenga. Pois é, que novidade. Até daqui a pouco, encerro a ligação e olho para o banco de trás. O rosto de Diem está totalmente concentrado. No que está pensando de, eu queria participar de um filme, diz ela. Ah, é? Quer ser atriz? Não, quero participar de um filme. Eu sei. Isso se chama ser atriz. Então é isso que eu quero ser. Atriz. Quero participar de um desenho animado. Não lhe digo que desenhos animados são apenas vozes e desenhos. Acho que você seria uma ótima atriz de desenhos animados. Vou mesmo. Vou ser um cavalo, ou um dragão, ou uma sereia. Ou um unicórnio, sugiro. Ela sorri, e olha pela janela. Amo a imaginação de Diem, mas de jeito nenhum ela herdou de Scott. Na verdade, ele era mais engessado do que uma calçada. Capítulo 11 Kena Nunca vi uma foto de Diem. Não sei se ela se parece comigo ou com Scott. Será que seus olhos são azuis ou castanhos? E o sorriso dela? É sincero como o do pai? Será que ela ri como eu? Será que ela é feliz? Esse é meu único desejo. Que ela seja feliz. Confio totalmente em Grace e Patrick. Sei que eles amavam Scott, e está na cara que amam Diem. Eles a amavam antes mesmo de ela nascer. Os dois começaram a disputar a guarda dela no mesmo dia em que contei que estava grávida. O feto não estava nem com os pulmões desenvolvidos, mas eles já lutavam para respirar pela primeira vez. Perdi a disputa pela guarda antes mesmo de Diem nascer. Uma mãe não tem muitos direitos quando é condenada a passar vários anos na prisão. O juiz disse que devido à natureza da nossa situação e ao que o causará a família de Scott, ele não poderia, em sã consciência, atender ao meu pedido de ter direito de visita. Tampouco obrigaria os pais de Scott a preservar uma relação entre mim e minha filha enquanto eu estivesse presa. Disseram que eu poderia requerer meus direitos quando fosse solta, mas como eles foram suspensos, acho que não tem muito que eu possa fazer. Entre o nascimento de Diem e a minha soltura, quase cinco anos depois, houve pouca coisa que alguém pudesse, ou quisesse, fazer por mim. Tudo que tenho é uma esperança intangível a qual tento me agarrar com mãozinhas de criança. Eu estava rezando para que os pais de Scott precisassem apenas de um tempo. Presumi, ignorantemente, que eles acabariam percebendo que preciso participar da vida de Diem. Não tive muito o que fazer enquanto estive isolada, mas, agora que estou solta, pensei bastante em como devo agir. Não faço ideia do que esperar, não sei nem que tipo de pessoas eles são. Só os vi uma vez quando Scott e eu estávamos namorando, e o encontro não correu muito bem. Tentei encontrá-los nas redes sociais, mas seus perfis são extremamente fechados. Não consegui encontrar nenhuma foto de Diem na internet. Até pesquisei os nomes de todos os amigos de Scott de quem eu me recordava, mas não consegui me lembrar de muitos, e todos os perfis deles eram fechados. Sei muito pouco da vida de Scott antes de ele me conhecer, e não ficamos juntos por tempo o bastante para que eu realmente conhecesse seus amigos e sua família. Foram apenas seis meses dos 22 anos que ele viveu. Por que todas as pessoas da vida dele são tão inacessíveis? É por minha causa? Será que elas têm medo de que justamente isto aconteça? De que eu, apareça? De que eu alimente a esperança de participar da vida da minha filha. Sei que os dois me odeiam, e eles têm todo o direito, mas uma parte de mim tem, convivido com eles nos últimos quatro anos por meio de Diem. Minha esperança é que eles tenham conseguido me perdoar pelo menos um pouco em razão da minha filha. O tempo cura todas as feridas, não é mesmo? Mas não os deixei com uma simples ferida. Deixei-os com uma fatalidade. Uma fatalidade que de tão arrasadora talvez nunca seja perdoada. Mas ainda assim, é difícil não se prender à esperança quando tudo que consigo fazer é ansiar por este momento. É algo que vai me completar ou me destruir. Não tem meio termo. Mais quatro minutos para eu descobrir. Estou mais nervosa agora do que no tribunal, cinco anos atrás. Aperto com força a estrela do mar de borracha na minha mão. Era o único brinquedo à venda no posto de gasolina ao lado do meu apartamento. Eu poderia ter pedido para o taxista passar no Target, ou no Walmart, mas ambos ficam na direção oposta do local onde espero que Diem ainda mora, e não tenho dinheiro para uma corrida tão longa. Hoje, depois de ter sido contratada para trabalhar no mercado, fui a pé para casa e tirei um cochilo. Não queria chegar lá quando Diem não estivesse na casa de Grace e Patrick, e se Amy estiver certa e Ledger não tiver filhos, faz sentido supor que a menina que ele treina na escolinha de beisebol seja minha filha. E julgando pela quantidade de Gatorade que ele comprou, ele devia estar se preparando para um longo dia com muitos times. Seguindo essa linha de raciocínio, isso quer dizer que Diem só voltaria horas depois para casa. Esperei o máximo possível. Sei que o bar abre às 17 horas, o que significa que Ledger provavelmente vai levar Diem para a casa antes disso. E não quero de jeito nenhum que ele esteja presente quando eu aparecer, então programei a corrida de táxi pensando em chegar lá às 17 horas e 15. Não quero que seja mais tarde do que isso, pois não quero chegar durante o jantar nem depois da hora dela de dormir. Quero fazer tudo do jeito certo. Nada que possa deixar Patrick e Grace se sentindo mais ameaçados com a minha presença do que provavelmente já irão se sentir. Não quero que eles me peçam que vá embora antes mesmo que eu possa argumentar a meu favor. Em um mundo perfeito, eles abririam para mim a porta de casa e permitiriam o meu reencontro com a filha que nunca segurei nos braços. Em um mundo perfeito, o filho deles ainda estaria vivo. O que será que verei nos olhos deles quando os dois se depararem comigo na porta de casa? Choque. Ódio. O quanto será que Grace me despreza? Às vezes, tento me imaginar no lugar dela. Tento imaginar o ódio que ela sente por mim, como as coisas devem ser do seu ponto de vista. De vez em quando, eu me deito na cama, fecho os olhos e tento justificar todas as razões pelas quais ela está impedindo que eu conheça minha filha, a fim de que eu não a odeie também. Eu penso. Kena, imagine que você é Grace. Imagine que você tem um filho. Um lindo rapaz que você ama mais do que a própria vida, mais do que qualquer vida após a morte. E ele é bonito e bem-sucedido. Mais importante ainda, ele é bondoso. Todos lhe dizem isso. Os outros pais queriam que os filhos deles fossem mais parecidos com o seu. Você sorri porque se orgulha dele. Você se orgulha bastante, mesmo quando ele traz uma namorada nova. Para casa, aquela que você ouviu gemer alto demais no meio da noite. Aquela que você viu observando a sala enquanto todo mundo rezava antes do jantar. Aquela que você viu fumando às 23 horas no quintal, mas não disse nada. Você simplesmente esperava que seu filho perfeito fosse perder logo o interesse por ela. Imagine que você recebe uma ligação do colega de quarto do seu filho, perguntando se você sabe onde ele está. Ele devia ter chegado ao trabalho mais cedo naquele dia, mas por algum motivo não apareceu. Imagine sua preocupação, porque seu filho costuma aparecer. Seu filho sempre aparece. Imagine que ele não atende quando você liga para saber por que ele não apareceu. Imagine seu pânico à medida que as horas passam. Normalmente você consegue sentir a presença dele, mas hoje não consegue. Tudo que você sente é medo e nenhum orgulho. Imagine que você começa a fazer ligações. Liga para a universidade e para o chefe dele, e ligaria até para a namorada de quem não gosta muito caso tivesse o número dela. Imagine que você escuta a porta de um carro bater e respira aliviada, só para cair no chão ao ver a polícia na sua porta. Imagine escutar coisas como sinto muito o acidente de carro e não sobreviveu. Imagine se não morrendo naquele momento. Imagine-se sendo obrigada a seguir em frente, a viver aquela noite terrível, a acordar no dia seguinte, a ter alguém lhe pedindo que identifique o corpo dele. O corpo dele sem vida. Um corpo que você criou, ao qual deu vida, que cresceu em seu interior. Que você ensinou a andar e a correr e a ser gentil com os outros. Imagine-se tocando no rosto gelado dele, com suas lágrimas pingando no saco plástico dentro do qual ele se encontra, com seu grito preso na garganta, silencioso como os gritos que já deu em pesadelos. E você continua vivendo. De alguma maneira. De alguma maneira, você segue em frente sem a vida que criou. Você sente o luto. Está fraca demais até mesmo para planejar o funeral dele. Fica se perguntando por que seu filho perfeito, seu filho bondoso, seria tão descuidado. Você está devastada, mas seu coração continua batendo sem parar, uma recordação constante de todos os batimentos cardíacos que seu filho jamais vai poder sentir. Imagine que a situação ainda piora. Imagine só. Imagine que quando acha que está no fundo do poço, você descobre um novo penhasco do qual termina caindo ao ouvir que nem era seu filho que estava dirigindo o carro que seguia rápido demais pelo cascalho. Imagine ouvir que o acidente foi culpa dela. Da garota que fumou o cigarro e não fechou os olhos durante a oração antes do jantar e que gemeu alto demais em sua casa silenciosa. Imagine ouvir o quanto ela foi descuidada e cruel com a vida que cresceu dentro de você. Imagine ouvir que ela o abandonou lá. Fugiu, disseram. Imagine ouvir que ela foi encontrada no dia seguinte na própria cama, de ressaca, coberta de lama e de cascalho e do sangue do seu filho. Imagine ouvir que seu filho perfeito estava com a pulsação perfeita e poderia ter tido uma vida perfeita caso tivesse sofrido o acidente com uma moça perfeita. Imagine descobrir que as coisas não precisavam ter acontecido daquele jeito. Ele nem sequer estava morto. Estimaram que ele continuou vivo por mais. Seis horas. Arrastou-se por vários metros procurando por você. Precisando da sua ajuda. Sangrando. Morrendo. Por horas. Imagine descobrir que a garota que gemeu alto demais e fumou cigarro no seu quintal às 23 horas poderia tê-lo salvado. Uma ligação que ela não fez. Três números que ela jamais descou. Cinco anos foi o tempo que ela ficou presa pela vida dele. Como se você não o houvesse criado por 18 anos nem o observado se virar bem sozinho por quatro. E talvez você tivesse mais 50 anos ao lado dele caso ela não os houvesse encurtado. Imagine ter de seguir em frente depois disso. Agora imagine essa garota. A garota pela qual você esperava que seu filho perdesse o interesse. Imagine que depois de todo o sofrimento que ela lhe causou, ela decidisse reaparecer na sua vida. Imagine que ela tem a cara de pau de bater a sua porta. Imagine que ela sorri para você. Pergunta sobre a filha dela. Espera fazer parte da linda vidinha que seu filho milagrosamente deixou. Imagine só. Imagine ter de olhar nos olhos da garota que deixou seu filho rastejar por vários metros até morrer enquanto ela tirava um cochilo na própria cama. Imagine o que você lhe diria depois de tanto tempo. Imagine todas as maneiras como você poderia feri-la de volta. É fácil entender por que Grace me odeia. Quanto mais perto chego da casa, mais eu mesma começo a me odiar. Nem sei por que estou aqui sem antes ter me preparado melhor. Não vai ser fácil. E mesmo que eu esteja me preparando para este momento há cinco anos, nunca cheguei a realmente ensaiá-lo. O taxista entra na antiga rua de Scott. Parece que estou afundando no banco de trás, sentindo um peso diferente de tudo que já senti na vida. Quando vejo a casa deles, meu medo se torna audível. Minha garganta faz um barulho que me surpreende. Mas estou me esforçando ao máximo para não chorar. Pode ser que Dean esteja dentro daquela casa neste exato momento. Estou prestes a atravessar um jardim que Dean brincou. Estou prestes a bater a uma porta que Dean abriu. Deu 12 dólares, diz o taxista. Tiro 15 dólares do bolso e lhe digo para ficar com o troco. Quando saio do carro parece que estou flutuando. Que sensação esquisita. Dou uma olhada no banco de trás do táxi para ter certeza de que não estou mais sentada lá. Penso em pedir que o taxista espere, mas assim eu estaria admitindo a derrota de antemão. Depois vejo como volto para casa. Agora estou me atendo ao sonho impossível de que só vão me pedir que eu vá embora daqui algumas horas. O taxista vai embora assim que fecho a porta do carro, e fico parada do outro lado da rua. A essa hora, o sol ainda está forte no céu. Eu devia ter esperado até anoitecer. Desse jeito estou me sentindo um alvo, vulnerável ao que quer que possa me atingir. Quero me esconder. Preciso de mais tempo. Ainda nem ensaiei o que vou dizer. Penso nisso constantemente, mas nunca pratiquei em voz alta. Fica cada vez mais difícil controlar minha respiração. Ponho as mãos na parte de trás da cabeça, inspiro e expiro, inspiro e expiro. As cortinas da sala de estar não estão abertas, então acho que eles ainda não perceberam a minha presença. Me sento no meio fio e fico ali por um instante até me recompor antes de ir até lá. Sinto como se meus pensamentos estivessem jogados aos meus pés, como se eu precisasse pegá-los um a um e ordená-los. 1. Pedir desculpas. 2. Expressar minha gratidão. 3. Implorar para que eles se compadeçam de mim. Eu devia ter vestido uma roupa melhor. Estou de calça jeans e com a mesma camiseta do Mountain Dell de ontem. Era a roupa mais limpa que eu tinha. Mas, agora que parei para me olhar, sinto vontade de chorar. Não quero conhecer minha filha usando uma camiseta com estampa de refrigerante. Como posso esperar que Patrick e Grace me levem a sério se nem mesmo me visto a sério? Não devia ter vindo até aqui na pressa. Devia ter pensado melhor antes. Estou começando a entrar em pânico. Queria ter um amigo. Nicole? Me viro ao ouvir sua voz e inclino o pescoço até olhar Ledger nos olhos. Em circunstâncias normais eu ficaria abalada ao vê-lo, mas já estou sentindo o máximo de sensações possível, então meu raciocínio está mais para um apático Ah, legal. Que beleza. Ele me encara com uma intensidade que faz meus braços se arrepiarem. O que está fazendo aqui? Pergunta ele. Merda. 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 Nada. Merda. Meus olhos se voltam para a rua. Depois olho para trás de Ledger, para o que presumo que seja sua casa. Lembro de Scott dizer que Ledger morava na casa em frente à sua. Qual a probabilidade de ele ainda morar aqui? Não faço ideia do que fazer. Eu me levanto. E a sensação é de que tem peso sobre os meus pés. Olho para Ledger, mas ele não está mais me encarando. Está fitando a antiga casa de Scott do outro lado da rua. Ele passa a mão na mandíbula, e observa uma nova expressão perturbadora em seu rosto. Ele diz. Por que está encarando aquela casa? Ele encara o chão, depois a rua, depois o sol, mas então volta ao olhar para mim após eu não responder a pergunta. Agora, é um homem completamente diferente daquele que encontrei mais cedo no mercado. Não é mais o cara espontâneo que se move pelo bar como se estivesse de patins. Seu nome não é Nicole, diz ele, como se perceber isso fosse algo deprimente. Estremeço. Ele encaixou todas as peças. E agora parece querer desencaixar todas. Ele aponta para a casa dele. Entre. A palavra sai brusca e em tom de exigência. Dou um passo em direção à rua, me afastando dele. Sinto que estou começando a tremer bem na hora em que ele vem até a rua e se aproxima de mim. Ele está de olho na casa do outro lado da rua outra vez e estende o braço ao meu redor, pressionando a mão com firmeza na minha lombar. Ele começa a me conduzir, apontando para a casa na frente daquela onde minha filha mora. Entre antes que eles te vejam. Eu imaginava que ele fosse terminar encaixando as peças. Só queria que ele tivesse feito isso ontem. Não agora, quando estou a apenas 5 metros de distância dela. Olho para sua casa e depois para a casa de Patrick e Grace. Não tenho como escapar dele. A última coisa que quero neste momento é fazer um escândalo. Meu objetivo era vir em paz e fazer tudo correr o mais tranquilamente possível. Mas Ledger parece querer o oposto. Por favor, me deixe em paz. Digo, rangendo os dentes. Isso não é da sua conta. Óbvio que é, porra. Ledger, por favor. Minha voz treme por conta do medo e das lágrimas. Estou com medo dele, com medo deste momento, com medo de pensar que isto vai ser muito mais difícil do que eu temia. Por qual outro motivo ele estaria me afastando da casa deles? Olho para a casa de Patrick e Grace, mas meus pés continuam indo na direção da casa de Ledger. Eu até resistiria, mas a esta altura, não sei mais se estou pronta para encarar o casal. Achei que estava pronta quando entrei no táxi mais cedo, mas agora que estou aqui e que Ledger está nitidamente aborrecido, não estou nem um pouco pronta para encará-los. Com base nos últimos minutos, está na cara que minha visita talvez tivesse sido um tanto precipitada e que não teria sido nem um pouco bem-vinda. Eles provavelmente foram informados quando fui solta e enviada para uma moradia provisória. Deveriam imaginar que isto fosse acontecer em algum momento. Os pesos foram tirados dos meus pés. Parece que estou flutuando de novo, bem alto, como um balão, e sigo Ledger como se ele estivesse me puxando por uma corda. Estou constrangida de estar aqui. Constrangida o suficiente para seguir Ledger como se eu não tivesse voz nem pensamentos próprios. Neste segundo, eu certamente não tenho nenhuma autoconfiança. E minha camiseta. É ridícula demais para uma situação desta magnitude. Eu sou ridícula por achar que isto deveria ser feito assim. Ledger fecha a porta quando chegamos à sua sala de estar. Ele parece enojado. Não sei se é por estar me vendo ou se ele está pensando na noite de ontem. Ele anda de um lado ao outro da sala com a palma da mão encostada na testa. Foi por isso que apareceu no meu bar? Estava tentando me enganar para que eu te trouxesse até ela? Não. Minha voz só apatética. Ele passa as mãos pelo rosto, frustrado. Depois para e apenas murmura. Cacete. Ele está tão puto comigo. Por que sempre toma as piores decisões? Tem um dia que você chegou aqui na cidade. Ele pega chaves numa mesa. Achou mesmo que essa era uma boa ideia? Aparecer aqui tão rápido assim? Tão rápido? Ela tem quatro anos de idade. Põe o braço por cima da minha barriga embrulhada. Não sei o que fazer. O que faço? O que posso fazer? Tem que haver alguma coisa. Alguma espécie de meio termo. Eles não podem simplesmente decidir em conjunto o que é melhor para a dia em sem me consultar. Podem? Podem. Neste contexto, sou eu que estou sendo insensata. Eu só estava muito assustada para admitir isso. Quero lhe perguntar se tem algo que eu possa fazer para que eles me escutem, mas seu olhar fulminante me faz pensar que estou totalmente errada. Começo a me perguntar se sequer tenho o direito de fazer perguntas. Ele desce o olhar para a estrela do mar de borracha na minha mão. Vem até mim e estende a mão. Ponho a estrela do mar em sua palma. Não sei por que é entrego. Se ele vir que eu trouxe um brinquedo, quem sabe ele não perceba que minhas intenções são boas. É sério? Um mordedor para bebê? Ele o arremessa no sofá como se fosse a coisa mais imbecil que já viu. Ela tem quatro anos. Ele anda na direção da cozinha. Vou levá-la para casa. Espere eu entrar com a picape na garagem. Não quero que eles te vejam. Não me sinto mais como se estivesse flutuando. Pelo contrário, me sinto pesada e congelada, como se meus pés estivessem presos no concreto desta. Casa? Dou uma olhada pela janela da sala de estar, na direção da casa de Patrick e Grace. Estou tão perto. Tudo que nos separa é uma rua. Uma rua vazia e sem trânsito. Enxergo com nitidez o que está prestes a acontecer. Patrick e Grace não querem saber de mim. Tanto que Ledger sabia que devia impedir minha visita. Isso significa que não vai haver negociação nenhuma. O perdão que eu esperava que tivesse chegado até eles nunca deu as caras. Eles ainda me odeiam. E pelo jeito, todas as outras pessoas que fazem parte da vida deles também. Só vou poder ver minha filha se por algum milagre, eu conseguir levar a questão para o sistema judiciário. O que exigiria um dinheiro que não tenho e demoraria anos. E não suporto a ideia de esses anos passando. Eu já perdi tanta coisa. Se quero ver Jim alguma vez na vida, está em minha única chance. Se quero ter a oportunidade de implorar aos pais de Scott que me perdoem, é agora ou nunca. Agora ou nunca. Provavelmente Ledger só perceberia que não estou indo atrás dele, em, direção à garagem, após pelo menos uns 10 segundos. Talvez eu até consiga chegar até lá antes de ele me alcançar. Saio furtivamente e atravesso a rua correndo o mais rápido possível. Estou no jardim deles. Meus pés estão correndo pela grama em que Jim brincou. Estou batendo a porta da casa deles. Estou tocando a campainha deles. Estou tentando espiar pela janela para vê-la. Por favor. Sussurro batendo mais forte. Meu sussurro se transforma em pânico quando escuto Ledger se aproximar de mim por trás. Me desculpem. Grito, batendo a porta. Minha voz agora está saindo em tom de súplica, assustada. Me desculpem, me desculpem. Deixem-me vê-la por favor. Estou sendo puxada e então carregada de volta para a casa do outro lado da rua. Apesar de eu me esforçar para escapar dos braços dele, fico encarando a porta enquanto ela diminui cada vez mais de tamanho, na esperança de vislumbrar minha filhinha nem que seja por meio segundo. Enquanto estou do lado de fora não vejo nenhum movimento na casa. Deles. Depois volto para a casa de Ledger e sou colocada em seu sofá. Ele está segurando o telefone, andando de um lado para o outro da sala enquanto diz que um número. Apenas três dígitos. Ele está ligando para a polícia. Entro em pânico. Não. Eu imploro. Não, não, não. Eu me jogo pela sala na tentativa de alcançar seu telefone, mas tudo que ele faz é colocar a mão no meu ombro e me conduzir de volta ao sofá. Me sento, pressionando meus cotovelos nos joelhos e encostando meus dedos tremomos na boca. Por favor, não chame a polícia. Por favor. Fico parada, tentando não parecer ameaçadora, torcendo para que ele apenas me olhe nos olhos por tempo o suficiente para sentir minha dor. Seus olhos encontram os meus bem no instante em que lágrimas começam a escorrer pelas minhas bochechas. Ele para antes de completar a ligação. Depois me encara, me analisando. Procurando uma promessa no meu rosto. Eu não vou voltar. Se ele ligar para a polícia, isso não vai pegar nada bem para mim. Não, posso ter mais nenhum antecedente criminal, embora, até onde eu saiba, eu, não tenha infringido nenhuma lei. Mas só estar aqui sem que minha presença seja desejada já pesa contra mim. Ele dá um passo na minha direção. Você não pode voltar. Jure para mim que a gente nunca mais vai te ver, se não ligo para a polícia agora. Não posso. Não posso jurar isso. O que mais eu tenho na vida além da minha filha? Ela é tudo que tenho. É por causa dela que ainda estou viva. Não acredito que isto está acontecendo. Por favor, exclamo, sem nem saber o que estou suplicando. Só quero que alguém me ouça. Que alguém me escute. Que alguém entenda o quanto estou sofrendo. Quero que ele seja o homem que conheci no bar ontem à noite. Quero puxá-lo para o meu peito e que ele me passe a impressão de que tem um aliado. Quero que ele me diga que vai ficar tudo bem, apesar de eu ter certeza absoluta de que as coisas nunca, nunca vão ficar bem. Os próximos minutos são um borrão de frustração. Estou em meio a um caos de emoções. Entro na picape de Ledger, e ele me leva embora do bairro em que minha filha cresceu. Finalmente estou na mesma cidade que ela depois de tantos anos, mas ao mesmo tempo, nunca me senti mais distante dela do que neste exato momento. Pressiono a testa no vidro do passageiro e fecho os olhos, querendo poder recomeçar do início. Exatamente do início. Ou pelo menos pular direto para o fim. Capítulo 12 Ledger As pessoas costumam ser enaltecidas após a morte. São até aclamadas como heróis de vez em quando. Mas nada do que foi dito sobre Scott foi aumentado para que ele fosse lembrado com carinho. Ele era tudo que os outros disseram a seu respeito. Gentil, engraçado, atlético, honesto, carismático, um bom filho. Um ótimo amigo. Todo santo dia eu penso que queria ter trocado de lugar com ele na vida e na morte. Eu abdicaria da vida que estou vivendo num piscar de olhos se isso significasse que ele poderia ter um único dia com o dia, hein? Não sei se eu estaria tão irritado, e me sentindo tão protetor em relação a Dean, se Kenna tivesse apenas sido a responsável pelo acidente. Mas ela foi muito além. Estava dirigindo quando não devia, acima da velocidade permitida, tinha bebido, fez o carro capotar. E depois foi embora. Ela abandonou Scott lá para que ele morresse, voltou a pé para casa e foi dormir por achar que conseguiria se safar. Ele está morto porque ela teve medo de se meter em apuros. E agora quer ser perdoada. Nem consigo pensar nos detalhes da morte de Scott neste momento. Não com ela sentada ao meu lado na picape, pois prefiro morrer a lhe dar o prazer de conhecer Dean. Se isso significa jogar a picape de uma ponte com nós dois dentro, talvez eu esteja me sentindo vingativo o suficiente para fazer isso agora. O fato de que ela achou que pudesse aparecer assim me deixa perplexo. Estou puto com a presença dela aqui, mas acho que minha raiva é ainda maior porque ontem à noite, ela sabia quem eu era. Quando nos beijamos. Quando a abracei. Eu não devia ter ignorado meu instinto. Tinha algo de estranho nela. Não parece a Kena que vi nas reportagens cinco anos atrás. A Kena de Scott tinha cabelos longos e loiros, mas nunca vi muito bem o rosto dela naquela época. Não cheguei a conhecê-la pessoalmente, mas acho que a foto policial da garota que matou meu melhor amigo devia ter grudado mais na minha cabeça. Estou me sentindo um idiota. Estou com raiva e magoado, como se alguém tivesse se aproveitado de mim. Até mesmo hoje no mercado, ela sabia quem eu era e não me deu nenhum sinal de quem ela era. Abro o vidro para sentir um pouco de ar fresco, na esperança de que isso me acalme. As articulações dos meus dedos estão pálidas enquanto seguro o volante. Ela está olhando pela janela, sem reação. Talvez esteja chorando. Sei lá. Não estou nem aí, porra. Não mesmo. Ela não é a garota que conheci ontem. Aquela garota não existe. Ela estava fingindo. E eu caí direto na sua armadilha. Meses atrás Patrick mencionou estar preocupado quando descobrimos que ela tinha sido solta. Ele achou que isso poderia acontecer, que talvez ela aparecesse querendo conhecer Dien. Até instalei uma câmera de segurança na minha casa, apontando para o jardim deles. Foi assim que descobri que tinha uma pessoa sentada no meio fio. Falei para Patrick que era besteira se preocupar com isso. Ela não apareceria assim. Não depois do que fez. Seguro o volante com ainda mais força. Talvez Dien tenha nascido de Kena. Mas o direto dela em relação à menina acaba aí. Quando o prédio dela aparece, paro a picape e ponho o câmbio automático no ponto morto. Não desligo o motor. Mas Kena não se mexe para sair. Achei que ela fosse saltar apressada antes mesmo de eu parar completamente, como fez ontem. Mas ela parece estar querendo dizer alguma coisa. Ou talvez esteja receando voltar para o apartamento, provavelmente tanto quanto receia continuar aqui. Ela está encarando suas mãos unidas no colo. Leva uma delas até o cinto e o desafivela, mas depois continua na mesma posição. Dien se parece com ela. Sempre imaginei isso, pois não vejo muito discote nas feições de Dien. Até esta noite, no entanto, eu não fazia ideia do quanto é parecida com a mãe. As duas têm o mesmo tom castanho avermelhado no cabelo, que é liso e fino, sem nenhum indício de onda ou cacho. Ela tem os olhos de Kena. Talvez aí esteja a explicação do meu alerta vermelho de ontem. Meu subconsciente a reconheceu antes mesmo de mim. Quando os olhos de Kena se voltam para mim, sinto um aperto de decepção. Dien se parece tanto com ela, quando está triste. É como se eu estivesse vendo o futuro, e quem Dien vai ser um dia. Não gosto de perceber que a pessoa de que eu menos gosto do mundo lembra a pessoa que mais amo no mundo. Kena enxuga os olhos, mas não me inclino para pegar um guardanapo no porta-luvas. Ela pode usar a camiseta do Mountain Dell que está vestindo há dois dias. Eu não sabia quem você era quando cheguei ao seu bar ontem à noite, diz ela com a voz trêmula. Juro. Ela encosta a cabeça no apoio e fica olhando para a frente. Seu peito sobe com uma inspiração profunda. Ela expira bem no momento em que meu dedo toca o botão de destrancar a porta. É minha deixa para que ela vá embora. Não me importo com ontem. Eu me importo com Dien. E só. Vejo uma lágrima deslizar pelo seu maxilar. Odeio o fato de que sei o gosto de suas lágrimas. Odeio a parte de mim que quer estender o braço e enxugá-la. Será que ela chorou quando estava deixando Scott para trás naquela noite? Ela se mexe com uma tristeza graciosa, inclinando-se para a frente, pressionando o rosto nas mãos. Seus movimentos enchem a picape com o cheiro do seu shampoo. Tem cheiro de fruta. De maçã. Apoio o cotovelo na porta e me afasto dela, cobrindo a boca e o nariz. Olho pela janela, sem querer saber mais nada a seu respeito. Não quero saber como é seu cheiro, como é sua voz, como são suas lágrimas, o efeito que sua dor tem em mim. Eles não querem você na vida dela, Kena. O choro se mistura a um arquejo, que parece repleto de anos de mágoa, quando ela diz, ela é minha filha. Neste momento, sua voz decide se reconectar à sua consciência. Não é mais uma fina espiral de ar que escapa da sua boca. É uma voz cheia de pânico e desespero. Dian é filha deles. Seus direitos foram suspensos. Saia da minha picape e faça um favor para todos nós. Volte para Denver. Não sei se o soluço de choro que lhe escapa é mesmo real. Ela enxuga as bochechas, abre a porta e sai da minha picape. Vira-se para mim antes de fechar a porta. E ela se parece tanto com Dian. Até mesmo seus olhos ficam um pouco mais escuros quando ela chora, assim como acontece com Dian. Sinto seu olhar bem profundamente, mas sei que é somente por sua grande semelhança com Dian. Estou sofrendo por Dian. Não por esta mulher. Kena parece não saber se deve se afastar, me responder ou gritar. Ela abraça a si mesma e me encara com dois olhos imensos e arrasados. Inclina a cabeça para o céu por um instante, inspirando de forma trêmula. Vá se fuder, Ledger. A dor pungente de sua voz me faz estremecer, mas tento parecer o mais indiferente possível. Suas palavras nem sequer foram um grito, foram apenas uma afirmação baixa e incisiva. Ela bate a porta da picape com força e depois espalma as mãos na minha. Janela. Vá se fuder. Não fico esperando-a repetir pela terceira vez. Dou ré e volto para a rua. Sinto um nó na barriga que parece amarrado ao seu pulso. Quanto mais me afasto dela, mais o sinto se desfazer. Não sei o que eu esperava. Era assim que eu a imaginei durante todos esses anos. Uma garota sem nenhum remorso pelo que fez. Uma mãe totalmente desapegada da filha a quem deu à luz. Não é fácil deixar de lado cinco anos de noções preconcebidas, mas sólidas. Na minha cabeça, Kena só existe de uma maneira. Uma garota sem remorsos. Indiferente. Insensível. Indigna. Não consigo conciliar o turbilhão de emoções que deve fazê-la sofrer tanto por não poder participar da vida de Dee enquanto pela falta de cuidado que ela teve com a vida de Scott. Sigo dirigindo enquanto penso em um milhão de coisas que deveria ter dito. Em um milhão de perguntas cujas respostas ainda não tenho. Por que não chamou por socorro? Por que o abandonou lá? Por que acha que merece causar mais tumulto nas vidas que já destruiu? Por que ainda quero abraçá-la? Espero que tenham gostado deste livro e não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para receber mais livros como este. Você tem um livro muito legal e gostaria de escutar o audiobook dele? Deixe sua sugestão nos comentários que com certeza trarei para o canal.